Bota o teu problema, Cristo é a solução Basta apenas você crer, Deus te dará salvação Ame a Deus, adore a Deus Ele é fiel e te dará salvação pra o teu viver Ame a Deus, adore a Deus Ele é fiel e te dará salvação pra o teu viver Ame a Deus, adore a Deus O impossível para os homens é possível para Deus Crie agora no Senhor, que a vitória tu verás Não importa o teu problema, Cristo é a solução Basta apenas você crer, Deus te dará salvação Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união e os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando, se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que vivem em paz Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo Chorando quando chorando, te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Quando precisas de um amigo Este alguém te desampara, vai embora Não olha o que pra trás ficou Não se importa com a tua dor Neste momento, uma angústia na alma Uma perda, uma dor Uma falta de calma Somente Jesus com a sua luz Faz você feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Te amparar Música Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver Abre a tua boca pra ele encher Tem glória subindo, tem glória descendo Tem glória aqui invadindo o altar Se você der glória, ele vai mandar Tem glória subindo, tem glória descendo Tem glória aqui invadindo o altar Se você der glória, ele vai mandar Tem glória aqui, tem glória aqui Tem glória aqui, comece a glorificar Tem glória aqui, tem glória aqui Tem glória aqui, comece a glorificar Glorifica, glorifica, glorifica Que a tua vitória Ele vai te entregar Tem glória aqui, tem glória aqui O poder é novo, Ele vai mudar Tem glória aqui, tem glória aqui Tem glória aqui, comece a glorificar Glorifica, glorifica, glorifica O poder é novo, Ele vai te entregar Hoje o campeão de guerra entrou nesse lugar Faça como Jacó, comece a lutar Novo dia, apreste a surgir, a tua bênção Ele vai mandar Vamos juntos segurar o anjo Pra nossa vitória Ele vai te entregar Tem glória aqui, tem glória aqui O poder é novo, o poder é novo, Ele vai mandar E fica com a tua vitória, Ele vai te entregar Tecnologia, inovação Tudo para surpreender ouvintes A melhor programação está aqui Ouça Ouça e viaje nesta onda É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida O som da vida Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Trazendo de volta alegria Nossa rádio Pão da Vida Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Jesus em primeiro lugar Povo lindo Povo amado Povo abençoado De Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus A partir de agora Está no ar Pela sua rádio e TV Pão da Vida Mais um culto No seu lar É para dar glória É para exaltar o nome Daquele que está acima De todo nome Ele é Jesus Cristo No ar O culto No seu lar A direção geral É do Espírito Santo Apresentação Do pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus É lindo Pastor Angela Berti Que chega daqui a pouquinho Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Paz do Senhor Para minhas ovelhinhas amadas Minhas ovelhinhas queridas Olha que mascote Olha que mascote Que ovelhinha mais bonitinha A Bernadette Eu não vi ela ainda Na live Foi a Bernadette Lá de Goiás Que mandou para mim Essa ovelhinha Olha como ela é bonitinha Olha Olha Toda bonitinha Essa ovelhinha Mas aí tem outras aqui Que estão com ciúme Porque o pastor Chico Se apegou muito A essa ovelhinha Aqui Ela está dizendo E eu Vai esquecer Eu Vai não Vai não Está aqui a outra ovelhinha Linda também Maravilhosa De Jesus Representa Todos os nossos Amados Irmãos e irmãs Que são ovelhinhas De Jesus Que Jesus nos deu Para tomar de conta Para amar Para querer bem Olha uma ovelhinha Muito amada aí É Vamos orar Vamos orar Vamos começar Falando com o dono De todas as ovelhas Ele é o pastor Dos pastores Ele é Jesus Cristo Maravilhoso Pai Santo Deus Aqui estamos nós Pai Com os nossos corações Cheios de alegria Cheios de gratidão Deus Agradecendo Paisinho querido Deus amado Por mais essa oportunidade Que o Senhor nos dá De falar com todas As nossas ovelhinhas De levar a Tua palavra A todos os corações Obrigado Senhor Pai Eu quero te pedir A direção deste culto Quero pedir Meu Deus Que o Teu Santo Espírito Tome conta deste culto Abençoando todos Todos os irmãos e irmãs Que estarão conosco Aqui ao vivo E os que vão assistir Em outros dias Em outros horários Que sejam cheios Do Teu Santo Espírito Impactados Pela Tua palavra Deus Paisinho querido Eu quero orar Por todas as famílias Que nos acompanham Orar por todas As irmãs e irmãos Pai Eu quero pedir A Tua bênção Sobre a vida de todos Senhor Que o Senhor Possa dar saúde Paz e felicidade Quero pedir Pela minha esposa Pai Minha neguinha Pelos meus filhos Filhos carnais E filhos na fé Paisinho querido Abençoa todos E nos guarda Pai Nos guarda Neste mundo Tão tenebroso Deus Senhor Coloca a Tua mão Poderosa Sobre a vida de todos E abençoa todos Poderosamente Abençoa meu Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor No coração Deus Faz a Tua obra Crescer e avançar Teus filhos Que junto comigo Constrói a casa do Pai Abre igrejas Ganha almas Para o Teu reino Alimenta famílias Pobres Crianças pobres Moradores de rua Deus Obrigado por todas As obras sociais Da igreja Pão da vida Pai Obrigado por cada um Dos irmãos e irmãs Que foram levantados Para estarem conosco Nesta obra Realiza na vida De cada um deles E delas O milagre Da multiplicação Meu Pai Abençoando Deus Para que saiba Que esta obra Tua nasceu No teu coração Oh Paisinho querido Atende as petições Dos que fazem Votos e propósitos Com a casa do Pai Abençoa todos Que pedem oportunidade Para também Abençoar a Tua obra Deus Para ser coluna Desta obra Abençoa todos Meu Pai Poderosamente Meu Deus No santo e poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Igreja de Jesus Igreja preparada Igreja escolhida Para ir para o céu Eita Deus Vamos fazer um culto lindo Hoje Vamos glorificando Dando glória Neste sábado Alô Jura Santos Silva Maria Silva Já agradecendo aqui A moderação Do Paulo Almeida Moderando direto De Lisboa Portugal Moderando direto De Montreal No Canadá Simone Santos Moderando direto De Amsterdã Capital da Holanda Nossa missionária Malu Está moderando Direto de Paris Na França Irina Delgado E Diniz Na França Missionária Lígia Nóbrega Moderando direto Da Suíça Gracelina Maria Quem está conosco Na moderação Também É a Francisca Simons A Chiquinha de Jesus Moderando direto De Londres Moderando direto De Brasília Missionária Adriana Santos Eita glória Direto de São Paulo Capital Ana Paula Chavelinho E Deija Costa De Goiânia De Goiânia Van der Lúcia Eita Deus E do Ceará Viviane Uchoa A Gigliola Lourenço Deus abençoe Esse povo maravilhoso A Marla Está moderando Direto de Mossoró Alô Maurílio Cunha Mamãe Elizabeth Hoje está na cozinha É Tem festa Eita Amparo Carvalho Cátia Natalício Deus abençoe Fátima Rivas E Holanda Morgado Fátima Ramos Direto de Londres E Delci Rodrigues Um abraço ao Michael Aldo do Nobre Um abraço ao Rui Todos os irmãos amados Lá de Londres A irmã Floripa Todos aí do Reino Unido Deus abençoe vocês Na Irlanda do Norte Aonde estiver o povo de Deus Deus abençoe Um abraço em Limeira Para André Atuti Que está conosco Eita Deus Amor e Naci Eliezete Pires dos Santos Um abraço a Eriquinha Borges Meu grande amigo João Carlos Froze Abraçando você Que está sintonizado Com a Rádio TV Pão da Vida Para fazer conosco Este culto no lar Deus marcou encontro contigo Deus marcou encontro contigo Foi sim Hoje Deus marcou encontro contigo Aqui nas ondas sonoras Da sua Rádio TV Pão da Vida Eita Daniela Almeida Marta Sodera Luciane Barbosa Luana Barbosa Ana Cláudia Cristiane Lima Maria Paixão Valzenay de Umbelina Vamos 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 Aquele que nos deu a oportunidade A oportunidade Estamos juntos No encontro da alegria Não importa quem tu és Abraço carinhoso para a querida irmã Márcia Martins Ela mandou aqui uma oferta dizendo Quero agradecer a bênção do meu emprego novo Dizer que Deus me deu e cuida de todo mundo Quero ser fiel nos meus dízimos Ainda deu Ainda não deu Mas vou conseguir Amém Vai sim Nome de Jesus Querida Márcia Nome de Jesus Vai sim Moderando aí Direto do bairro Belo Horizonte Mostraram a missionária Adriana Carina Alô André Moura O Espírito Francisca Uchoa Amélia Lenilce Marta Souza Vamos Alô Elisabeth Rodrigues Abraçando com carinho os irmãos que estão conosco no Facebook A Jessi Lúcia Azevedo Francisca Ferreira Elia de Cássia Bessa Nelly Aparecida Sara Santos Eita o povo está aqui Patrícia Silva Sônia Ventura Todo esse povo amado, querido e abençoado de Jesus No encontro da alegria Eita glória Francisca Simons Está dizendo aqui Aqui está meu dízimo Que devolvo com muito amor e carinho Para essa obra que é do coração de Deus Amém Amém, minha amada Vamos todos marchando para a glória Amém Chiquinha Simons Chiquinha Simons, Deus te abençoe Cada vez mais Juntos O encontro da alegria Eita glória Jolinda Santos Quem vai tomar comigo o cafezinho da pastora Jossa Neto Só sabe o gosto desse café quem já viu almoçoró Eita glória É o encontro da alegria O cafezinho maravilhoso Jesus É o encontro da alegria Amém, minha amada As maravilhas de Deus São sobre a vida de todo crente O Senhor Ele é fiel Ele é fiel e não desamparará seus filhos e suas filhas Segunda crônica Segunda crônica Capítulo 15 Versículo 7 Diz Mas sejam fortes e não desanimem Pois o trabalho de vocês será recompensado É uma bênção de Deus a gente saber o que Deus diz para nós Com relação a cada um de nós que somos servos dEle Que servimos a Ele com amor Como Deus é fiel, meus amados Deus, Ele fala sempre nas recompensas dEle para nós Não existe nenhum crente que sirva a Deus Que ame a Deus Que ame a obra de Deus Para que não seja tremendamente recompensado E cheio das bênçãos dos céus O nosso Deus, Ele é tremendo E é recompensador daqueles Que ajudam a Deus Quando você ajuda a obra de Deus É coisa maravilhosa Essa semana Hoje é sábado De segunda-feira para cá O que eu tenho escutado de testemunho De irmãos Sobre as campanhas que nós fizemos Primeiro a Profetize Vitórias E agora a Profetize Portas Abertas Eu fico maravilhado com a fidelidade de Deus Como Deus tem feito coisas lindas Pessoas que estavam há dois anos Três anos Fazendo um biquinho aqui Um biquinho ali Precisando ter um salário certo Um salário fixo Para poder ter paz no coração Deus abriu as portas Agora mesmo aqui A gente estava vendo aqui O testemunho dessa irmã Maravilhosa A irmã Márcia Martins Dizendo Eu quero agradecer as bênçãos Do meu emprego novo Dizer que Deus Que me deu E cuida de todo mundo Foi Deus que me deu Quero ser fiel nos meus dízimos Ainda Não deu Mas vou conseguir Eu vi tantas pessoas Esta semana Testemunhando disso Mostrando a fidelidade de Deus A resposta de Deus Quando a palavra de Deus Aqui em 2 Cronicas 15 e 7 Diz Sejam fortes Não desanimem Pois o trabalho de vocês Será recompensado A fé que nós temos em Deus Será recompensada Deus Ele não fica devendo nada a ninguém Tudo aquilo que a gente coloca Diante dele Em oração Nós vamos receber E eu quero aqui Nesta mensagem Dizer para você Que está me ouvindo aí Coloca Na presença De Deus Existe um milagre Na Bíblia Uma ação de Deus Com energia Com poder Uma coisa tremenda Que Deus fez Quando Sennacherib Cercou Israel Cercou Jerusalém Já vinha destruindo tudo Acabando com tudo Cercou Jerusalém E ficou ali O rei ali dentro O rei Ezequias Dentro de Dos muros de Jerusalém Pensando O que é que eu vou fazer Eu não tenho exército Para combater esse homem Não tenho exército Para enfrentar o exército dele Para cada soldado meu Esse homem tem centenas De soldados Ele está equipado Com as melhores armas De guerra Com os homens Mais preparados É um homem de guerra Acostumado a guerrear Acostumado a derrotar reis O que é que eu vou fazer No meio de todo aquele sofrimento No meio de toda aquela angústia Cercado E sendo humilhado Porque o rei Sennacherib Tinha um ajudante Chamado Rapsaqué E ele mandava Rapsaqué Chegar perto dos muros Porque os soldados Ficavam em cima dos muros Das muralhas E eles diziam Olha Não vá na onda Do rei de vocês Não Viu Vocês se entregue Abra logo o portão Para a gente entrar Porque Sennacherib Vai entrar E vai derrotar vocês Por onde ele passou Derrotou todos os reinos Aí no dia seguinte Voltava de novo Olha O rei está mandando dizer Que se vocês não abrirem as portas Aí Sabe o que vai acontecer Nós vamos entrar Vamos fazer vocês de escravos E vocês vão beber Suas urinas E comer suas fezes Imagine aí a humilhação E as notícias Que chegavam lá dentro De Jerusalém para o rei Eram notícias de angústia Eram as piores notícias Que você pode imaginar E quando todo mundo Estava angustiado Sennacherib Fez uma carta Que mandou para o rei Dando a ele Um ultimato Dando a ele 24 horas Para ele se render Ou ele se rendia Ou ele ia entrar lá E uma das promessas Era de que o rei Seria humilhado Perante toda a nação E depois morto Era assim que eles faziam Com os reis Eles cegavam Fizeram isso Nabucodonosor fez isso Com os Edequias Na época de Jeremias Matou os filhos De Zedequias A espada na frente dele Cegou os olhos dele Com ferro crente Na frente dos seus súditos Então havia uma ameaça Muito grande Era um negócio Aterrador Um negócio terrível O rei Estava angustiado Porque os soldados Que ele tinha Eram os soldados Que estavam dentro De Jerusalém E eram muito poucos Lá fora Tinha milhares Milhares e milhares De soldados De Sennacherib Quando ele recebeu Aquela carta Ele pegou a carta É isso aqui Que você está mandando Me dizer, né? Está certo Pois eu vou levar Essa carta aqui Para quem resolve Ele foi no templo E colocou a carta Diante de Deus E disse Senhor, está aqui Está aqui, meu pai As ameaças De Sennacherib Está aqui ele dizendo Que eu vou comer Minhas fezes Beber minhas urinas Está aqui ele dizendo Que vai destruir Dizendo que vai destruir O teu templo Dizendo que vai tirar O teu nome do templo E vai colocar o nome Do Deus dele Mas Deus Ele destruiu As outras nações Que os deuses dele São deuses De pedra De barro De madeira Mas o Senhor É o Deus vivo De Israel Está aqui a carta Senhor Vou deixar aqui E o rei fez Uma oração ali Fez um lamento O rei chorou O rei se humilhou Perante Deus E voltou para o palácio Eu imagino Os passos Daquele rei Passando na rua Voltando do templo Para o palácio E todo mundo Perguntando E aí Rei Não é melhor A gente se entregar Logo não Não é melhor A gente abrir Logo os portões Não Não é melhor Logo a gente Se declarar Escravo desse homem Esse homem É muito poderoso O senhor já viu A quantidade de soldados Está aí fora Ele vai entrar Vai matar Nossas crianças Os soldados dele Vão abusar Das nossas mulheres Sabe Porque era isso Que eles faziam mesmo Quando eles entravam Os soldados Estrupavam as mulheres Era tudo quanto Era barbaridade Que vocês pensassem Eles faziam Matavam os maridos Na frente das esposas Os filhos na frente das mães E o rei disse Calma Eu venho Eu venho do templo agora Eu acabei de falar Com Deus ali Vamos esperar a resposta Até mais tarde Deus responde E o povo dizia Cuidado que a gente Só tem um dia Para dar a resposta E o rei voltou Para o palácio Estava triste Estava batido Estava cansado Mas quando ele chegou No palácio Chegou o mensageiro De Deus O profeta Isaías E olha o recado Que ele trouxe O recado de Deus É sempre um recado Para consolar Os nossos corações O profeta Isaías Chegou e disse Rezequias E toda Jerusalém O Senhor Manda te dizer Oh glória Essa palavra O Senhor Manda te dizer O Senhor Manda te dizer Que Senaqueribe Não vai lançar Nenhuma flecha Nenhuma Sobre Jerusalém Olha que aquele homem Tinha milhares De lanças De flecha De carro de guerra Ele não lança Nenhuma flecha Sobre Jerusalém O Senhor Manda te dizer Que pelo caminho Que ele veio O Senhor Já colocou O anzol No queixo dele Ele vai voltar E quando chegar lá Na terra dele Ainda vai ser morto Deus Já tinha decretado A sentença de morte Para o rei Senaqueribe Meu irmão É muito forte isso E o rei Chegou para Para o povo E disse Descansa gente Deus Já me deu A resposta Deus disse Que ele não Nos ataca Imagine você Dizer isso Para um povo Que estava Com milhares De soldados Lá fora Com milhões De lanças De flechas De carros De guerra De cavalos De guerra Soldados Preparados Ficou todo mundo Você sabe Que no meio Daquele povo Tinha gente Que acreditava E tinha gente Que não acreditava Porque até hoje É assim Tem gente Que acredita No seu milagre Mas tem gente Que não acredita Tem ou não tem? Tem aqueles irmãos Que você vai Vai contar para ele Que Deus lhe prometeu Alguma coisa Ele não acredita Que Deus vai fazer Mas Deus vai fazer E quando foi Naquela noite Aleluia Naquela noite As pessoas Que acreditaram Foram dormir Tranquilas E as que não Acreditaram Ficaram Empavorosa Com medo De ser invadida A qualquer hora Que um anjo Do Senhor A palavra Diz Um anjo De Deus Um só Entrou No arraial Dos inimigos De Israel E matou A espada Matou Estraçalhou Cortou Arrancou a cabeça Arrancou o braço Fez um estrago Sabe quantos soldados Ele matou? 185 mil Será que ele matou gente? Essa guerra da Ucrânia Eu estava vendo agora O presidente da Ucrânia Eu estava há pouco tempo Estando em uma entrevista Dizendo que até agora Morreu 180 180 Soldados da Ucrânia Uma guerra dessa Com avião Com tanque de guerra Com míssel Com tudo Morreu 180 Um anjo de Deus Numa noite Matou 185 mil Soldados da Síria Quando o Senaqueribe Amanheceu o dia Que ele olhou Para aquele estrago Que o anjo tinha feito Que viu pedaço de corpo Para tudo que era canto O que foi que ele imaginou? O que foi isso Que passou aqui? Que exército Foi esse aqui Que derrotou? O que foi isso? Ele não sabia Que o anjo de Deus Em questão de minutos Minutos Que aquilo anjo entrou Foi A ligeira espada Não dava tempo Nenhum soldado Pensado Que é que estava morrendo Senaqueribe Voltou para a terra dele Porque não tinha mais soldados Para invadir Jerusalém Estavam mortos Voltou para a terra dele Sabe o que ele fez? Quando ele chegou lá Na cidade dele Lá Ele era o rei da Síria Quando chegou na cidade Lá ele se ajoelhou Os pés da imagem De um Deus Chamado Ion Era o Deus dele Ele se ajoelhou Para orar Aí um filho dele Filho de Senaqueribe Vem Segurou ele E o outro filho Sangrou ele com a espada Matou ele Do jeito que Deus disse Sabe o que é que Deus Estava dizendo para ele? Sabe qual era o recado de Deus? O recado de Deus era Você vai morrer de frente A seu Deus Porque você afrontou O Deus vivo de Israel Você viu o que foi que eu fiz Para proteger meu povo E agora você vem Para frente dessa imagem Você vai ver Que nem teus filhos Te protegem Quem protege sou eu Aleluia Que mensagem poderosa Quem nos guarda Quem nos protege Quem está conosco Daniela Almeida Diz Estou entendendo tudo Jesus Quem nos guarda É Jesus Não se confie em ninguém Não confie no Senhor Ele é que te guarda A palavra do Senhor Diz no Salmo 91 Aos meus anjos Darei ordem ao teu respeito Para que te guardem Todos os caminhos Por onde andares Aleluia Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo Do Deus poderoso Aí você está achando Que Jesus não vem para a batalha Para te proteger? Capítulo 5 De Josué Jesus aparece a Josué Ao pé de Jericó Com a espada Desembanhada Jesus estava Com a espada Puxada Dizendo Já cheguei Para batalhar Aleluia Alassuila Bacantera Rassi Já cheguei Para batalhar Josué diz É um dos nossos Ou dos nossos inimigos Ele diz Eu sou o príncipe Dos exércitos Do Senhor Tira tua sandália Josué Porque o solo Que tu tais É santo Onde eu piso É lugar santo E Josué Tirou as sandálias Se ajoelhou Prostrou-se em terra E disse O que diz O meu Senhor Ao teu servo Ele disse Arrudei as muralhas Arrudei as muralhas Porque você vai ver O que é que eu vou fazer Ele estava dizendo Contemple o tamanho Do problema Contemple o tamanho Da dificuldade Que você está tendo Porque você vai ver O que é que eu vou fazer Aleluia Tem horas que Deus diz Eu quero que você Dê uma volta aí Sabe Dê uma volta aí Para você ver Como é que está a situação É para quando eu resolver Você saber Que o milagre foi grande Eita Alá si Alá bacantera ras Deus disse Dê a volta Seis dias Uma volta Em torno da cidade Das muralhas No sétimo dia Sete voltas O que foi que Deus fez Com Ezequiel No vale de ossos secos Mandou ele caminhar No vale Não foi? Mandou ele caminhar No vale Foi assim Não foi? Pois é assim Que vai ser É assim que vai ser Na tua vida Deus está dizendo Pode olhar para o problema Pode olhar para a enfermidade Pode olhar para a escassez Pode olhar para a afronta Do inimigo Pode olhar para aqueles Que estão se levantando Contra você Porque você vai ver O tamanho da queda Aleluia Grande será a queda Uma irmã disse a mim Que estava pedindo a Deus Para fazer justiça Pastor Eu estou pedindo a Deus Para fazer justiça Será que eu tenho esse direito? Eu falei Tem A Bíblia garante Que você tem esse direito E ela disse Pois conforta meu coração Porque uma irmã da igreja Diz que eu não era crente Porque eu estava pedindo a Deus Que agisse a meu favor Porque eu estou sendo Muito humilhada Estou sendo pisoteada E eu peguei a Bíblia E eu peguei a Bíblia e falei Vou lhe mostrar agora Para você descansar E vou mostrar agora Para vocês Para vocês descansarem Porque o nosso Deus É Deus de justiça Vou mostrar a vocês Como o servo de Deus Pode pedir a Deus Justiça E ele faz Servo de Deus Pode pedir justiça A Deus O rei O rei O rei Ezequias Pediu justiça Não foi? Após eu vou ler Aqui agora O Salmo 109 Quem é que está Com Bíblia aí em casa? Vamos abrir Vamos abrir Porque o negócio É forte Até beber uma água Aqui enquanto você Abre a Bíblia Se não abrir Não tem problema não Eu leio para você Todinho Você sabe Quantos versículos Tem esse Salmo 109? 31 versículo Olha o que está Escrito aqui Vou mostrar na Bíblia A vocês O que está escrito aqui Davi pede A Deus O castigo dos ímpios E que o livre Das suas aflições Está aí Está vendo aí? Davi pede o que irmão? Aí em cima Do Salmo 109 Aqui Davi pede O castigo Não Eu não posso Pedir justiça A Deus Não pode? Quem é mais justo Do que Deus? Eita glória É forte Viu? Vou ler para vocês Com muito prazer Por sinal Porque eu peço Justiça a Deus E o que eu tenho pedido Até hoje Eu tenho visto A justiça do Senhor É Quem me afronta Eu entrego Na mão de Deus Os que falavam Mal de mim Os que ainda falam Eu peço a Deus Deus eu entrego Nas tuas mãos Viu? E tenho visto Cada cacetada Menina Cada lapada De Jeová Tem uma coisa Eu fico com dó Deixa eu ajeitar aqui Pronto Olha aí Salmo 109 É Salmo de Davi Ó Deus Do meu louvor Não te cales Pois a boca do ímpio E a boca fraudulenta Estão abertas contra mim Tem falado contra mim Com uma língua mentirosa Eles me cercaram Com palavras odiosas E pelejaram contra mim Sem causa Em paga do meu amor Ele está dizendo Foi o que eles É o que eles estão Me pagando pelo meu amor São meus adversários Mas eu faço oração Deram-me mal pelo bem E ódio pelo meu amor Põe acima do meu inimigo O ímpio E Satanás Esteja a sua direita Ele está desejando Que o diabo Tome conta deles Quando for julgado Saia condenados E em pecado Se lhes torne A sua oração Está dizendo Que o senhor Não receba A oração deles Sejam poucos Os seus dias Está vendo aí E outro Tome o seu ofício Ele está dizendo Que eles vivam pouco Que outro assuma o seu lugar Sejam órfãos Os seus filhos E viúva A sua mulher Sejam errantes E mendigos Os seus filhos E busque o seu pão Longe da habitação Assolada Lance o credor Mão de tudo Quanto eles têm E despogem-no Os estranhos Do seu trabalho Não haja ninguém Que se compadeça deles Nem haja quem favoreça Os seus órfãos Desapareça a sua posteridade E o seu nome Seja apagado Na seguinte geração Esteja na memória Do senhor A iniquidade Dos seus pais E não se apague O pecado De sua mãe Antes estejam Sempre perante O senhor Para que faça Desaparecer A sua memória Da terra Porquanto se não Lembrou de usar De misericórdia Antes perseguiu O varão aflito E o necessitado Como também O quebrantado De coração Perseguiu Para matar Visto que Amou a maldição Que essa maldição Venha sobre eles Pois que não Desejou a bênção Que ela se afaste Deles Ele está dizendo Porque não desejaram A bênção para ninguém Que eles também Não sejam abençoados Assim como se vestiu De maldição Tal como de uma veste Assim penetre ela Nas suas entranhas Como água E em seus ossos Como azeite Seja para eles Como a veste Que o cobre E como o cinto Que o singe sempre Seja este Da parte do senhor O galardão Dos seus contrários E dos que falam Mal da minha alma Está dizendo que Deus não dê galardão Nenhum a eles Mas tu Ó Jeová Senhor Ser comigo Por amor Do teu nome Porque a tua Misericórdia é boa Livra-me Senhor Porque estou Aflito e necessitado E dentro de mim Está aflito O meu coração Eis que me vou Como a sombra Que declina Sou sacudido Como um gafanhoto De jejuar Estão enfraquecidos Meus joelhos E a minha carne Emagrece E ainda Licivo De opróbrio Quando me contemplam Movem a cabeça Ele está dizendo Eu estou se vindo De vergonha Para eles Eles olham Para mim E fazem Reprovam ele Ajuda-me Senhor Deus meu Salva-me Segundo a tua Misericórdia Para que saibam Que nisso Está a tua mão E que tu Senhor Fizestes Está dizendo Que eles Reconheçam Que eu sou Levantado Pelo Senhor Que eu sou Abençoado Pelo Senhor Senhor Amaldiçoe eles Mas abençam Tu Levante-se Mas fique Confundidos E alegrem O teu servo Senhor Vistam-se Os seus Adversários De vergonha E cubra-os A sua própria Confusão Como uma capa Louvarei Grandemente Ao Senhor Com minha boca Louvarei Entre a multidão Pois se porá A direita Do pobre Para o livrar Dos que o condenam A sua alma Aqui Davi Estava pedindo Que Deus castigasse Aqueles adversários Que humilhavam Não só ele Mas os pobres Os necessitados Ele estava pedindo castigo Porque Deus É justiça A gente nem precisa pedir Porque Deus já faz Imagina a gente pedindo A Bíblia diz Que as testemunhas Os mártires Da igreja Os homens Que morreram Pela obra de Deus Estão como testemunhas Clamando a Deus Justiça E o que Deus Vai fazer Nos últimos tempos É coisa terrível Só não vê Quem é cego Porque eu vejo Coisas que Deus faz Meu irmão Que meu Deus do céu Fica olhando E fala Jesus do céu A mão de Deus Pesando Tremendamente Em cima Daqueles Que perseguem O povo dele Deus castigando Assim Sabe Com pancada Mesmo Então você Pedir a Deus Justiça Não é que você Está desejando O mal Você está pedindo A Deus Justiça Deus Ele é o justo Juiz Você está pedindo A Ele Deus faça Justiça Olha aí Falando Falando que eu Não mereço Dizendo que eu Estou fazendo isso Aquilo Senhor está fazendo Levantando falso Da minha vida Eu te servindo Senhor E falando mal De mim Senhor Toma as providências E o que é Acontecer Ele vai tomar Ele não tomou As providências Com o rei Ezequias Mandou o anjo Lá resolver O problema É resposta De Deus Para a sua vida A abertura Deste culto No lar Porque para mim É Resposta De Deus Para a sua vida Porque o crente É o contrário Sabe Quando eles Lutam contra você Eles estão Lhe ajudando Que é isso Pastor É Quando eles Se levantam Contra você Estão te ajudando Você está achando Que estão lhe prejudicando Então não Eu sempre digo isso E os irmãos Acham engraçado Quando eu falo isso Você já ouviu Que quando alguém Fala mal De um filho seu Você se levanta E fica com raiva Se você tiver Se você tiver Ali na sua casa Onde você estiver Alguém fizer mal Um filho seu O que você faz Você vai na hora Tomar satisfação Um filho seu chorou Mamãe O que foi meu filho Quem foi que fez você chorar Quem foi que fez você chorar Me diga Eu quero já saber quem foi Que eu vou tomar as providências Eita Deus Jesus é do mesmo jeito Minha filha Quem é que está judiando de você É verdade Lígia Eita Deus Angustiado Você está Atribulado E vive a chorar A dor em seu peito Te aflige tanto Você não consegue Controlar este pranto A noite só chora Implorando vitória E de madrugada Quero uma resposta Teu coração Contrito Com o amável Coração de Deus Que não se esquece De um filho seu E logo amanhece Pra tua alegria Vem resposta É a resposta de Deus Eu cuido de você Cuida Fica aqui menina Chegou a pastora Ângela É pra que a pastora Eu te ajudo a vencer Epa Jesus Ele ajuda a vencer Eu não disse que o culto hoje ia ser diferente Angustiado Angustiado Você está Atribulado E vive a chorar A dor em seu peito Te aflige tanto Você não consegue Controlar este pranto A noite só chora Implorando vitória E de madrugada Quero uma resposta Teu coração Contrito Com o amável Coração de Deus E não se esquece De um filho seu E logo amanhece Pra tua alegria Vem resposta Tem resposta de Deus Eu cuido de você Trabalho por você Eita Deus Deixa eu ver o que a gente Transforma o teu viver Filho não se desespere Veja o exemplo de Jó Que mesmo ferido Não se sentia só Pois sabia que eu Estava provando E uma grande bênção Estava preparando Se a prova é grande Use a paciência Pois a paciência Produz a experiência A experiência A esperança Que tudo vai dar certo Eu te ajudo a vencer Eita Jesus Aí a Maglês Cristina As lágrimas É só o teu viver Filho não se desespere Veja o exemplo de Jó Que mesmo ferido Não se sentia só Pois sabia que eu Estava provando E uma grande bênção Estava preparando Se a prova é grande Use a paciência Pois a paciência Produz a experiência A experiência A esperança Que tudo vai dar certo Eu te ajudo a vencer Eita Jesus Eu te ajudo a vencer 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 Rádio Pão da Vida 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 Pão da Vida Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida 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 Pão da Vida Pão da Vida Rádio Pão da Vida 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 Por quê? Porque Jesus Cristo Ele pregou Ele pregou para poucas pessoas Jesus Ele As maiores coisas que Jesus fez As maiores pregações Pastora, foi para poucas pessoas Glória a Deus por isso Não quer saber não Quer o culto? Vamos fazer Vem uma mulher perguntar a mim Pastor, eu queria fazer um culto lá Lá em casa Nós vamos Quanto é que eu pago? Eu digo, você não paga nada não Aí a gente foi Levou o som da igreja, nosso som é muito bom Levamos bateria, teclado Baixo, guitarra, violão Fizemos um culto abençoado Quando terminou o culto Ela chamou o pessoal para comer lá e falou assim Eita, mas pastor Não sabia que vocês faziam culto assim de graça Não Eu disse, eu vou cobrar para fazer um culto Ela disse, não porque tem gente que cobra Eu disse, não, a gente não cobra não Vamos agradecer aqui a Eliana Pereira, pastora Paz, esse é meu dízimo Orem para Deus me curar de fibromialgia Curar meu pai, o Fernando da glaucoma E meu irmão da depressão, pastor Eu trabalho à noite, mas gostaria muito de trabalhar de dia Orem por essa causa e também Não consegui vender ainda a minha casa Desejo muito Acho que é ir embora, ela está dizendo É Deus, Deus concede o que deseja o coração da tua filha Pai, abençoa a saúde dela Do seu pai, do seu irmão Tu és o que tem o poder para resolver Por isso eu peço, Deus, que o Senhor receba O pedido da irmã Eliana E torne realidade, Pai Para a glória do teu santo nome Vamos trazer conselhos e testemunhos agora Hoje é sábado, hoje não tem postinho de Jacó A gente não precisa se preocupar muito com a hora de encerrar A gente pode passar um pouquinho, não tem problema, né Glória a Deus Deixa eu colocar aqui Glória ao nome de Jesus Um testemunho da campanha Profetiz Vitória De Givanilda de São Paulo Vamos ouvir, né, pastora? Sim Vamos ouvir, eu estava dizendo aqui no começo Aqui do culto, pastora Porque chegou muitos testemunhos dessa campanha Glória a Deus Muitos, muitos, muitos Glória a Deus Paz do Senhor, meu pastor querido Pastor Chico Chávez A Pai, minha amada Paz do Senhor para o Senhor E para toda a família Pão da Vida Amém Eu estou aqui para falar do meu testemunho Da campanha de profetizar Eu profetizei, o pastor fez aquela oração e mandou a gente profetizar em cima de exame Em cima de carteira Aí eu fiz a oração de profetizar em cima dos meus exames Eu estava com um monte de exames para fazer E aí eu estava com um inchaço na minha costela Fiz os exames Graças a Deus Para a honra e a glória do Senhor Fiz o exame do coração Fiz Exame Ultrassom do tórax Exame de sangue, de fezes e urina Para a honra e a glória do Senhor Não deu nada, 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 nada Eita Deus poderoso Estou aqui dando meu testemunho Glória a Deus Amo vocês Amém Glória a Deus Tem outro testemunho da campanha Bom dia, pastor Chico Chagas Meu nome é Denaí Aparecida Eu moro no Espírito Santo Amém Guaçuí Eu estou passando essa mensagem, pastor Para falar com o Senhor Que a minha mãe estava muito doente Muito doente mesmo Aí eu estou nessa campanha Profetize Vitória Pastor, profetizei, pastor Em nome de Jesus E a minha mãe ficou bem Oh glória Estaborada Oh glória E eu estou passando essa mensagem Para falar com o Senhor Que olha A fé Ela é tudo em nossas vidas É Amém Fica com Deus Amém Glória a Deus A mensagem da irmã Adinaí Aparecida Do Espírito Santo E a anterior A anterior foi a mensagem Da irmã Givanilda Do estado de São Paulo Olha que bênção grande Aí tem aqui O testemunho também Da irmã Isabeline Cândida Ela é do estado De Pernambuco Está fazendo uma cheadinha aqui Meu Deus O que será É Isabeline Vamos ver aqui Bom dia Pastor Chico Chagas E todos os ouvintes Da Rádio e TV Pão da Vida Que Deus abençoe A todos vocês Estou passando para Meu nome é Isabeline E eu estou passando Para dar meu testemunho Do azeite É Que eu estava com Muita Muita dor de dente Pastor Aí eu orei muito E pedi a Deus Passei o azeite Né No meu dente Em toda a minha boca E em cima do dente E orei muito Clamando ao Senhor Para que Deus me curasse E da dor Né Não só naquele momento Mas que não doesse mais Que eu daria o meu testemunho Sobre o azeite ungido Né Amém Eu passei uma madrugada Assim com muita dor E glória a Deus Né Eu acordei sem dor E desde esse dia Que eu passei o azeite Eu nunca mais senti Essa dor de dente Tão forte que eu havia sentido Glória a Deus Então nunca mais O dente incomodou E aí Eu prometi Que eu daria o meu testemunho Né Então glória a Deus E espero dar outros E outros testemunhos Do azeite Né Que eu venho clamando a Deus Que eu venho orando Por outras bênçãos E eu creio Que em breve Eu darei outros testemunhos Que Deus abençoe A todos vocês Amém Minha amada Glória a Deus Louvado seja O nome de Jesus Cristo Né A ele a honra A glória E o eterno louvão Testemunho da Isabeline Cândida Do estado de Pernambuco Deus abençoe Irmã Isabeline Sua vida Abençoe todas as irmãs Queridas Que estão trazendo Testemunho Para a glória Do nome do Senhor Jesus Cristo Né Amém Pastor Então eu vou pedir aqui Para tirar uma dúvida A irmã não deseja Se identificar E ela coloca assim Meu pai está doente Teve um diagnóstico recente E uma pessoa da família Que é católica Não praticante E fica acendendo velas Dizendo que está rezando Pelas pessoas Porém para cada pessoa Que ela acendeu vela Já morreu E fica me enviando fotos Inclusive ela enviou aqui Para a gente A foto Que essa pessoa envia Para ela Dizendo Estou rezando Pelo seu pai Acendendo velas Para o seu pai E ela diz Me preocupa muito Isto Eu devo respeitar Isso pastor Eu peço ele Para não rezar mais Pelo meu pai Até porque Ele tem práticas De relacionamentos Que são abomináveis A Deus Eu não pediria a ele Para ele não fazer isso Eu não dava nem importância Sabe Eu deixava para lá Deixava para lá Vou explicar por quê Porque tem umas coisas Que as pessoas fazem Que realmente são Não somam nada É como se Nem vai ajudar Nem vai prejudicar Porque a pessoa acendeu uma vela Esse pessoal que mexe com macumba Com feitiçaria Com espiritismo Gosta muito dessas coisas Alguns católicos Também gostam disso De usar Dessa prática Como se isso Eu lembro E vocês lembram também Que quando a gente Era católico A gente Tinha A mania De quando alguém Estava para morrer Traga a vela Traga a vela Bota a vela na mão Bota a vela na mão Não deixa morrer Sem a vela não Como se isso Adiantasse alguma coisa E não quer dizer nada Não significa Absolutamente nada Não tem valor nenhum Para Deus Porque a luz do mundo É Jesus Cristo Então Isole Deixe para lá Sabe Agora se você Se sente mal E as pessoas Estão morrendo Não é porque Ele está rezando Não O que você deve fazer Como crente É você orar Pelo seu pai E repreender Sobre a vida dele Todo mal Toda doença Toda enfermidade Aí está certo Você como crente Você tem autoridade Para isso Mas isso Não quer dizer nada Não Uma vez chegaram Para mim Disseram Eu inventei Uma vez Há muitos anos Atrás Tem mais de 30 anos Isso Tem muito mais de 30 Eu inventei De ser candata Vereador Lá em Porangató Eu mandei fazer Um bocado de santinho Chico Chagas Para vereador Amigo locutor Era o santinho Santinho colorido Bonitinho Aí um dia Chegou uma mulher Desesperada Lá em casa Chegou doida Doida Mas chegou Chegou preocupada Demais O que foi Homem Homem Vinha uma feiticeira Botou a sua foto Aquela foto Do santinho Ela botou Na boca do sapo Eu falei Tardinho do sapo Ela falou Se eu não Não vai falar com ela Não O sapo vai morrer Ela costurou A boca do sapo Costurou Então o sapinho Vai morrer Porque não vai comer Mas comigo Não vai acontecer nada Nunca aconteceu nada Se nós estamos com Deus Nós somos blindados Por Deus Eu tenho que acreditar nisso Porque é o que a Bíblia diz Feitiço vai pegar A pastora A pastora Jossa Neto Pegou um feitiço Uma época Porque eu estava afastado De Deus E ela não era crente Feitiço Pega em crente Se for crente Pega não Pode fazer O macumbeiro Fuma charuto Pega câncer de pulmão Que é aquilo da câncer mesmo Ele endoida Ele mata as galinhas Do galinheiro todinho Ele vai Ele pode arrancar Até o defunto Do cemitério Pode fazer o que ele quiser Não acontece nada Com o crente Nada Nada Porque não adianta É tanto que a pastora Jossa Neto Foi vítima de um trabalho De vudu Vocês conhecem O testemunho Que eu já contei Pastor Sidomar Chegou Fez uma oração Tirou um arame Da cabeça dela Para a mulher Está curada até hoje Não adianta O inimigo Ele é cheio De muita artimanha De muita coisa Para tentar derrotar O crente Mas o crente Aquele que vive Na presença de Deus Não acontece nada com ele Pode ficar tranquilo A irmã Gracilene Lima Está dizendo Eu aceitei Jesus Aqui no culto no lar Eu amo este canal E vocês em Cristo Jesus Amém Irmã Gracilene Lima Deus abençoe Que prazer saber Que você aceitou Jesus Aqui minha amada Glória a Deus Que Deus te abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos ouvir Esse áudio aqui Do conselho Para a gente ouvir Eu me chamo Márcia Eu tenho uma história Que é diferente De muitas que eu escuto As mulheres lutando Por seus maridos Elas que são Abandonadas São rejeitadas São rejeitadas Repudiadas E no meu caso Foi diferente Eu que rejeitadas E fiz sofrer muito A pessoa que me amava O homem que me assumiu Com todos os meus defeitos E nesse tempo E nesse tempo Eu sofria muito Por causa de outro homem Mas eu sentia Mas eu sentia Nessa pessoa Uma coisa diferente Um sentimento diferente E fiquei com ele Ele me deu todas as provas Que queria me assumir E mesmo assim E mesmo assim Eu traí Não queria Não sentia nada Por ele Até certo ponto Se eu estava perto Eu não suportava Se ele se afastava de mim Eu sentia Muita falta Muito desejo De estar com ele Muita saudade Chegava a doer Que as vezes Ele viajava E quando ele chegava Era aquela felicidade Mas Mesmo assim Eu o traí A gente É diferente Ver Histórias de Mulheres Que Deixam Seus esposos Por causa De outros Eu até hoje Só vejo As mulheres Lutando Pelos maridos Por seres Rejeitadas No meu caso É completamente Diferente Eu Que o rejetei E Dessa traição Eu fiquei Grávida E Eu mesmo Não sei como Criei coragem Que ele tinha Viajado pra São Paulo Pra mandar Me buscar E quando Me mandou buscar Eu já sabia Que estava grávida Mas Já o amava Porque o inimigo Ele é sujo Ele deixa você cega Até um certo momento Quando eu traí E fiquei grávida Nasceu todo aquele amor Todo aquele amor E eu me apaixonei E eu me apaixonei Pelo meu marido Só que eu estava grávida Só que eu estava grávida E mesmo assim Ele mandou me buscar E eu vim pra São Paulo E chegando aqui em São Paulo Ele não suportava Era um peso muito Pra mim E então resolvi Falar pra ele Que estava grávida E ele ficou muito feliz Só que Eu falei assim Mas Fulano Eu acho Que não é seu não E eu fiz Esse homem Muito triste Ele sofreu Muito Muito Até que um dia Resolveu Me mandar embora De volta Pra Paraíba Eu fui lá E foi aí Começou o meu deserto E Eu tive essa criança Ele que mandou Todos os Os recursos Pra mim Pagar o hospital Pagou o túnel E Quando a criança Nasceu Ele ainda Mandou me buscar Pra São Paulo Só que Quando eu cheguei aqui Não tinha como Como Esconder Que a criança Não era dele Porque Ela nasceu Com todos os traços Do outro Isso me fez Sofrer demais Pastor Cheguei até Querer tirar Minha vida Mas quando Eu olhava Pra minhas filhas Tinha que ser Eu mesmo Que Tinha que lutar Por elas Eu tinha que Pagar pelo meu erro E Então Ele me mandou De volta E Depois de Dezoito anos De muito Sofrimento De muita Saudade De muito Arrependimento Comecei a lutar Por ele Mas Sem razão Nenhuma Desistia E Vi Ele Casando Com outras Vi Ele Deixando Outras E E É isso Pastor Eu não sei Se eu Devo Lutar Por ele Porque Até onde Sei Ele nunca Foi feliz Com ninguém Que eu sou Pela prima Dele Que ele Tinha um caso Mal resolvido Mas O coração De pedra Não tira Razão Porque Pra mulher Perdoar E Voltar É até Um troféu Mas pro homem É desrespeitoso E Hoje em dia Eu vivo Com um cara Que é bem Mais novo Do que eu Dezessete Anos É Já disse Bem claro Que gostava Muito De mim Mas Que não Queria Casar Porque Não Estava Muito Bem Assim E Eu não Queria Viver Em Pecado Já Que eu Não Podia Ter Meu Ex-marido De volta Eu Queria Ter Um Casamento Normal Como Deus Quer Casar De assumir De assumir Meu Relacionamento Porque Eu Me Sinto Em Pecado E Desse Meu Novo Relacionamento Nunca Consegui Engravidar Tentei Muito Com Meus Trinta e Sete Anos E Nunca Tomei Remédio Para Ter Uma Família Porque Eu Já Tinha Duas Filhas Morar Com Um Homem E Tinha Que Ter Um Filho Dele Para Ser Completo Para Não Me Cobrar Mas Deus Nunca Permitiu O Senhor Nunca Permitiu E Hoje Eu Vivo Pedindo Ao Senhor Que Resolva Essa Minha Situação Porque Eu Não Tenho Coragem Às Vezes Eu Acho Que Ele Gosta De Mim Às Vezes É Só Comodidade Não Sou Feliz Porque Eu Acho Que Eu Não Estou Dando Felicidade A Ele Também Que Ele Precisa Também Ter Sua Família Já Tenho 51 Anos Muito Bem É Eu Eu Queria Dizer Amado Irmão Para Você Que Não Vou Atirar Pedra Em Você Nem Ninguém Pode Atirar Né Porque Jesus Disse Aquele Que Não Tiver Pecado Atire A Primeira Pedra Todos Nós Temos Falhas Imperfeições Mas Eu Acho Que Nessa Altura Do Campeonato Você Já Com 51 Anos Você Diga Amozinho Vai Lá Vá Está É Você Com 51 Anos Agora Esse Homem Com quem Você Teve O Primeiro Relacionamento Que Você Traiu E Teve Um Filho Com Amante Quer Quer Dizer Ele Foi Muito Homem De Bancar As Despesas De Hospital E Tudo Para Você Ter O Filho Do Outro Foi Homem Demais Cabo É Macho Né E Porque A Maioria Teria Dito Não Se Vire Se Vire Para Que Mandou Você Ser Infiel Mas Ele Honrou Realmente Mostrou Que Gostava De Você Né O Passo Errado Aí Foi Quando Você O Traiu Né Você Trair Esse Homem Foi Um Passo Erradíssimo Porque Ele Era Um Homem Que Te Amava Né Amava Você Muito Né Pelo Menos É O Que Demonstra Nisso Aí Agora Eu Sendo Você Agora Sossegava Você Está Vivendo Com Um Homem De Dezesse Anos Mais Velho Que Você É Mais Novo Mais Novo Para Eu Sossegava Mais Novo Então Eu Sossegava Porque Assim Vou Explicar Você Um Detalhe Você Já Está Com 51 Anos Tem Uma Fase Nas Nossas Vidas Que A Gente Tem Que Entender Que A Gente Não Pode Mais Fazer Mudanças Porque Especialmente Quando Essas Mudanças Vão Acarretar Muito Sofrimento Quer Quer dizer Você Deixou Um Homem Sofrendo Um Homem Que Até Hoje Não Conseguiu Ser Feliz Já Se Relacionou Com Várias Mulheres Ele Dava Certo Com Você Não Está Dando Certo Com As Outras Né E Aí Você Querer Voltar Para Ele Não Foi Ela Diz Que Tinha vontade Sim Não É Um Negócio Meio Complicado Sabe É Um Negócio Assim Eu Também A Primeira Coisa Que Você Tinha Que Fazer A Viver Para Jesus Mesmo Dizer Deus Eu Já Errei Mesmo Porque Todo Mundo Erra Eu Já Pequei Mesmo Agora Vou Me Sossegar Aqui Vou Viver Minha Vida Em Paz Né Porque Eu Conversei Com Uma Irmã Interessante Uma Irmã Vou Contar Duas Histórias E As Histórias Que Eu Conto São Verídicas Quando É História Que Os Outros Me Contaram Eu Digo Foi Que Me Contaram Viu Se Foi Mentira Foi De Quem Me Contou Mas Quando É História Que Acontece Comigo Essas Duas Histórias Aconteceu Comigo Em Processo De Aconselhamento Primeiro Há Um Tempo Atrás Que Eu Não Me Lembro Quanto Tempo Faz Já Faz Algum Tempo Uma Irmã Disse Para Minha Pastor Eu Queria Que Você Me Explicasse O Que Está Acontecendo Comigo Porque Eu Sou Casado Meu Marido É Uma Benção Aquele Homem Que Não Deixa Faltar Nada Em Casa É Bom Pai É Bom Marido É Bom Companheiro Faz Tudo Que Satanás Quer Transformar Uma Mulher De Bem Numa Prostituta É Tudo Que Ele Quer Destruir A Pessoa Afastar A Pessoa De Deus É Tudo Que Ele Quer Então Tive Que Falar Isso Para Ela Porque Na Impressão Dela Era Algo Que Podia Acontecer Sabe Não Isso É Uma Coisa Normal Não Não É Normal Não É Normal Desejos Nós Temos Claro E Tem Que Ter Cuidado Para Refriá-los Por Isso Que O Nono Fruto Do Espírito Santo É O Domínio Próprio Que É Você Se Dominar É Você Dizer Isso Não É De Deus Eu Repreendo No Sangue De Jesus Está Repreendido Você Não Vai Fazer Isso Comigo Não Satanás Eu Sou Blindado Pelo Espírito Santo E Pedir A Deus Ajuda Porque A Infidelidade Conjugal É Filho A Esposo Esposo Os Pais Da Esposo Os Pais Do Esposo Os Cunhados Amigos É Um Desmantelo Geral Desmantela Tudo E Às Vezes Você Estraga Anos Anos De Convivência De Felicidade Você Joga Para Fora Por Cinco Minutos De Prazer E O Pior Não É Um Prazer Que É Aprovado Por Deus É Um Prazer Aprovado Por Satanás Nós Temos Que Ter Jeito De Lutar Contra Isso Né Temos Que Ter Poder De Deus Em Nossas Vidas Para Lutar Contra Isso Então Veja Aí Como Ela Teve A Vida Dela Toda Desmantelada Toda Desequilibrada Toda Fora Da Do Normal Por Que Porque Cedeu Aos Desejos Né E Outra Coisa A Palavra De Deus Diz Fuja Da Aparência Do Pecado Tem Que Fugir Da Aparência Do Pecado Porque Aparência Do Pecado Leva Ao Pecado O Que É Que Que É Mulher Casada Dando Oportunidade Para Estar Tendo Conversinha Com Homem Negativo Olha Não Adianta Eu Sou Radical Nesse Aspecto Mulher Casada Não Tem Que Ter Amizade Com Homem Nenhum Só Com Marido Dela Ela Pode Falar Bom dia Boa Pai De Jeito Nenhum Não Pode E Nem O Homem Com A Mulher Não Pode Amizade Amizade Eita Olha Eu sou Pastor As Irmãos Sabem Que Eu tenho Muitas Pessoas Que Me Acompanham Pela Internet Tem Muitas Irmãs Que Me Querem Bem Eu Quero Bem A Vocês Tudo Mas Eu Não Quero Conversinha Eu Faço Questão De Atender As Irmãs Com A Minha Esposa Perto Perto Para Ela Também Ajudar A Aconselhar Sabe Por Que Irmãos Não É Por Nada Não É Porque O Comentário Tem Muita Mulher Fiel Recebendo O Nome De Puta De Prostituta De Safada Sem Merecer Só Porque Ela É Dada Ela É Não Não Pode Ser E Outra Coisa Vamos Ser Sincer A Maioria Dos Homens 99% Quando Uma Mulher Muito Simpática Muito Dada Ele Já Está Segundo As Intenções Ele Já Pensa Que Ela Está Dando Cabimento Já Pensa Que Ela Está Se Insinuando Para Ele É Verdade A Mulher Casada Que Separou Os Que Está Sem Marido Essa É Que Tem Que Que Cuidado Mesmo Tem Que Que Cuidado Porque Se Você Deixar O Diabo Te Pega Tem Cuidado Isso Que Aconteceu Com Essa Irmã Teria Sido Evitado Tudo Isso Se Ela Tivesse Pensado Em Deus E Na Hora Tivesse Repreendido Esse Romance Com Esse Rapaz Cadê Que O Camarada Quis Nada Com Ela Fez Um Filho Nela Acabou Com A Vida Dela Destruiu A Vida Dela Virou As Costas E Foi Embora Ela Ficou Com Todos Os Problemas A Terezinha Cicla Tem Razão Pastor Conversa De Crente Apareceu Meu Pastor Ponto Acabou Sabe Conversa Pouca As Pessoas Gostam Muito De Cheirar Minha Cabeça Porque Eu sou Meu Velhinho Cabeçinha Branca O pessoal Gosta De Cheirar Minha Cabeça Ver Minhas Filhas Fazer Querem Fazer Também Sabe As Que Fazem Isso Que Já Tem Uma Certa Idade Que Tem Aquele Respeito Por Mim Não Há Maldade Nenhuma Nisso Não Mas Tinha Uma Missionária Da Nossa Igreja Que Me Beijava No Rosto E Eu Disse Não Faça Não Achar Que Você Tá Se Ensinuando Olha A pastora Ângela É Minha Filha Pastora Ângela Fazendo O culto Lá Comigo Aqui Eu Brincando Com Ela Que Teve Irmã Que Diz Quem É Essa Missionária Toda Sanhada Por Pastor Eu Não Vou mentir Pastor Se eu Não Conhecesse Também O Contexto Eu Também Falaria A Mesma Coisa Tem Que Vigiar Irmãos Tem Que Vigiar Uma Liberdade Com Essa Intimidade Realmente Escandaliza E abre Espaço Para Muitas Coisas A Mulher Tem Que Saber Se Defender Especialmente As Mulheres Tem Que Saber Se Defender Porque Sabe O que Acontece Quando A Mulher Não Dá Uma Resposta A Altura A Pessoa Que Se Insinuou Ela Vai Ficar Pensando Que Tem Chance A Resposta Tem Que Ser Me Respeite Eu Aí Já Abarra Tudo Né Quantas Vezes Me Perguntaram Se Eu Era Casado Uma Vez Eu Estava Sentado Aqui Estudando A Bíblia Pastora Na Cama Assim Estudando Aqui O telefone Tocou Eu Atendi Era Uma Jovem Lá De Manaus Eu Atendi Pai do Senhor Pastor Queria Um Conselho Comecei A A Conselhar Ela E Quando Eu Estava A A A Ela Ela Disse Que Voz Lindo O Senhor Tem Essa Voz Já Tem Dona Eu Falei Eu Achei Que A Pastora Jossanet Estava Dormindo Ela Estava Era Acordada Só Com o Infechado Aí Eu Falei Tem Está Roncando Bem Aqui Do Meu Lado Ela Disse Roncando Não Estou Escutando Tudo Eu Digo Para As Pessoas Que Eu Sou Muito Bem Casado E Sou Mesmo Muito Bem Casado Tenho Uma Convivência Muito Boa Com a Minha Esposa Que Já É Para Barrar Qualquer Coisa Porque Mesmo Sendo Um Homem De Uma Certa Idade Não Falta Quem Se Insinue E As Brechas Tem Que Ser Fechada Não Pode Deixar A Maioria Das Pessoas Que Se Separaram Por Infidelidade Tanto Os Homens Como As Mulheres É Porque Quiseram Ouvir Os Galanteios Ah Você Está Uma Princesa Nossa Seu Marido É Muito Feliz Um Homem Que Tem Uma Mulher Que Nem Você É Muito Feliz Não Sei o que Corta Corta Pela Raiz Ó Passa O Machado Na Raiz E Corta Não Deixa Não Não Deixa Não Porque Se Deixar Pode Não Dar Certo E Não Vai Dar Trazer Aqui Pastora Tem um pedido De conselho Aqui Tem algum Escrito Aí Pois Leia Pedido de conselho Não Identificar Diz Assim A paz Senhor Jesus Eu queria Um conselho Do pastor Chico Chagas Se ele puder Responder Eu ficaria Muito grato Meu marido Já é um Cristão E batizado Nas águas Mas não Deixa de beber Cachaça E também De estar Conversando Com uma Ex-amante Dele E outras Mulheres Ele não Perde Um culto E dia De ceia Ele também Ceia E eu fico Muito triste Me dá vontade De dizer Para ele Não ir Não ir mais Na igreja Porque ele Está servindo A dois Senhores Já até Pedi justiça De Deus Por essa Causa De estar Brincando Com Deus Me responda Pastor O que eu Devo Fazer Ele já Foi alertado Por você Porque um Homem que se Diz crente E fica Bebendo Cachaça Conversando Com o ex-amante Que ainda Vai participar Da santa ceia Ele não Tem o direito De cear Por quê? Porque ceia É para quem Está com a vida Não a mulher Eu digo muito isso Nos cultos de santa ceia A santa ceia Ela é O sacramento Mais importante Da igreja E eu Eu aconselho Mãos que ceia Porque quando você Ceia Você tem seus Pecados Perdoados Mas o pecado Com o consentimento E a consciência De que está Praticando o pecado Ele vira um pecado Em terceiro grau Com uma Gravidade muito maior Você já alertou ele Já era para ter dito Não, então vou Vou parar de beber Vou organizar minha vida Para me poder Participar de santa ceia Porque a santa ceia É o sangue de Jesus E o sangue de Jesus É muito puro Não tem nada no mundo Você participar da santa ceia Às vezes eu digo Que uma mulher Que ainda não é casada Vive com o homem Mas vive Maritalmente Ama ele Respeita ele Ela tem todo o direito De ser alta Tem todo o direito De ser batizada Isso não impede Agora uma pessoa Que está na prática Do pecado É bom que ela Pecado todos nós temos Mas não são esses Pecados graves Pecado Pecado de Uma hora ter raiva Uma hora Querer se vingar Isso é uma coisa Que não adianta A gente falar mentira Porque Deus sabe A gente tem que ser sincero Diante de Deus Que ninguém mente Para Deus A gente tem A hora que tem raiva mesmo Tem vontade De dar umas pancadas A gente tem Tem ou não tem Todo mundo tem Todo mundo tem um pouco De Pedro na vida Né E aí pede perdão a Deus Se arrepende E conserta as coisas E vai embora Mas se seu marido Disse a Deus Eu quero dizer Para o Senhor Que eu peço perdão Pelos meus pecados Pai Que o Senhor me perdoe Por eu estar bebendo E falando com essa mulher Eu vou consertar Minha vida Aí tudo bem Deus perdoa Porque Deus é misericordioso Mas você fez bem Chamar a atenção dele Porque você foi usada Por Deus Para dizer para ele Que ele precisa Consertar a vida dele Conversar com a ex-amante Foi amante Uma mulher ligou para mim Fulano Eu queria só Uma informação sua Sei lá Aquela casa Assim Está para alugar Você morou nela Aquela casa É boa Uma hipótese Aí tudo bem Agora está conversando Com a ex-amante Constantemente Não faz sentido Né É ex-amante É tchau Tchau Benção Olha Eu tenho 12 filhos Com 4 mulheres Tem anos Muitos anos Que eu não converso Com nenhuma Converso com meus filhos Meus filhos Eu converso Eu não tenho nem o número delas No meu celular Não tenho Converso com meus filhos Ajudo quando eles precisam Estou sempre ali pronto A servir A aconselhar Todos eles Têm um bom relacionamento Comigo Graças a Deus Mas eu não converso com elas Porque isso ia fazer Causar mal Para minha esposa Já pensou Pastora Jossa Neto Escutando eu falando aqui Quem é o Gustavo Fulaninha Fulaninha A mulher com quem eu tive Filhos Uma mulher com quem eu tive Relação Como é que ela ia se sentir Então eu não faço isso Primeiro para não surgir Comentário nenhum E depois para não ferir A minha esposa Porque o que A Bíblia diz Aquilo que você não quer Para você Não queira para os outros Se a pastora Jossa Neto Tivesse de conversinha Com o ex-namorado Eu ia gostar? Não Não ia gostar A gente tem que se colocar No lugar do outro É Pastora falando Eu me lembrei No início de namoro ainda Meu esposo tinha uma amiga Que ele dizia Amiga de infância Para dizer assim Amiga de muitos anos E ela chegou Na casa dele Eu estava lá E quando eu voltei Assim na cozinha Ela estava deitada Na rede junto com ele Passou o pé da raiva Da vontade de rebolar Aquela mulher Passar Sabe assim Um tesourão Naqueles punhos de rede Para os dois caíram uma vez Eu olhei assim Naquela hora Jesus estava comigo Porque mesmo não sendo crente Mas o domínio veio Sabe Eu fiquei olhando Ele está certo Ele não pode Chamei ele Eu disse É assim as suas amizades Eu Braba Ele disse Não é porque ela é minha amiga Há muito tempo Então tá bom Eu tenho amigos há muito tempo Tá bom Então você não acha estranho Quando você chegar na minha casa E me ver deitada Em uma rede com um amigo Você vai achar estranho Não Fazer um negócio desse Então pronto Então não quero também Né Tenha um respeito Como eu te respeito Mas cortou ligeiro Sabe É um negócio assim Que a pessoa Nem vigia na aparência Nem vigia no sentimento Do outro Mas foi ligeirinho Graças a Deus Bichinha ficou esperta Eu era brava A gente tem Que ter muito cuidado Pastor Anja Porque As coisas Elas são As coisas Elas são Muito Muito Assim Eu tenho Hoje Hoje Depois de toda Essa formação Cristã Na minha vida De tudo Eu procuro Não fazer Com ninguém Aquilo que eu não quero Que faça comigo Eu procuro Eu procuro fazer isso Não vou dizer isso Porque eu ia ferir Se dissesse comigo Eu não ia gostar Entendeu A gente tem que pautar A vida por isso Para tornar a vida Menos complicada Porque a vida É muito cheia de coisas A gente tem que fazer assim Para que não haja Coisas tristes Em nossas vidas Sem necessidade nenhuma Pois é Pastor vamos agradecer aqui Vamos vigiar Francesco Guzini Oi Francesco Ele diz A paz do Senhor Jesus Pastor Essa parte do meu Diz para a casa do pai Peço oração Para a minha casa Para os meus familiares Deus abençoe essa obra Muito obrigado Meu amado Francesco Deus abençoe a sua vida Poderosamente Ele está na Europa Na Itália Deus te abençoe Poderosamente Meu amado Você e sua família Agradecer a irmã Simone Santos Ela está dando um recadinho aqui A paz do Senhor Jesus Pastor Pastor Angela Linda Jesus Amo vocês em Cristo Pastor Ele envia uma mensagem Me responda quando puder Amém Está certo Minha amada Está certo Deus abençoe Simone Santos Nossa moderadora O amado irmão Tiago Torres A paz Pastor Esse é o dízimo Da minha mãe Andréa do Carmo Torres Desde o mês passado Ela fez um propósito Com a casa do pai E tem visto a mão de Deus Nas finanças delas Esse já é o terceiro dízimo Glória a Deus Está vendo aí A nossa amada irmã Andréa Fez um propósito com Deus Na casa do pai Está sendo abençoada O que é que você está esperando Para fazer Quando eu digo Faça propósitos com a casa do pai É para você receber a bênção Porque a casa do pai É uma obra do coração de Deus Então quando você faz Um voto Um propósito Senhor se o Senhor me abençoar Eu vou ser dizimista Da casa do pai Eu vou abençoar a tua obra Ele com certeza Deus vai lhe responder Com bênçãos Aparecida dos Santos Ela está dizendo Segue o complemento Aqui ela botou A paz do Senhor Pastor Chico Pastor Anja Segue o meu dízimo Querida irmã Aparecida Deus te abençoe Poderosamente No nome de Jesus Cristo Né Deus abençoe Um abraço carinhoso Para a irmã Aparecida Mãe da Marilene Lá em Doral na Flórida O Givanil da irmã Edneide Deus abençoe vocês Poderosamente A Lívia Teixeira Está dizendo o que Pastor Anja Bom dia pastores Rapaz Esse valor é de um propósito Que minha filha Carol Fez com a casa do pai Para que o estorno do cartão Fosse feito Antes do fechamento Da fatura Pois comprou um celular Online E não conseguiu parcelar Passou o direito Amém Em nome de Jesus Deus abençoe Lívia Você abençoe A sua filha Toda a sua casa Em nome de Jesus Querida irmã Eliane Pereira E seu restante Pastor Gostaria muito Que Deus me abençoasse com o esposo Ando muito carente Orem também pelo meu neto Vitor Hugo Ele está viciado em videogame Pastor eu queria Tanto sentir a presença de Deus Sentir a alegria De viver novamente Eu acho que você já sente Eu acho que você já sente Eliane A presença de Deus Não diga assim Eu queria sentir a presença de Deus Porque você é cristã E o Espírito Santo Está dentro de você Deus está dentro de você Ela disse mais aqui Eliane A paz Meu dízimo Foi ela que falou O paixão da cura da fibromialgia Sim foi Eliana Você já tem a presença de Deus Minha amada Não tenha nenhuma dúvida disso Você já tem Agora se as pessoas quiserem Mais intimidade com Deus O que é que nós temos que fazer Pastora Para ter mais Pastor O que é que eu faço Para mim ter mais intimidade com Deus Olha Não existe Coisa melhor Para você ter mais intimidade com Deus Do que você se alimentar Do que é dele A Bíblia A palavra Tem gente que fala Eu tenho dificuldade tão grande para ler Eu começo a ler Já começo a abrir na boca Me dá um sono Então escute a palavra Nesse canal aqui do Pastor Chico Chagas Tem tanta palavra Tantos cultos Tantas pregações Tantas mensagens Nós temos quase Chamando você pastor Nós temos quase Cinco mil mensagens Em vídeos O pastor entra de manhã Com oração da manhã Vem com o culto no lado Tem o pastor Gabriel Vem uma sequência À noite tem a oração da noite Tem os cultos Tem as campanhas É muita Bíblia É muita palavra Então se alimente disso Escute isso Que você vai ter mais intimidade com Deus Para ter intimidade com Deus O segredo é se alimentar mais de Deus Você passa a conhecer melhor alguém Quando você passa a fazer parte Mais intimamente da vida dessa pessoa Não é verdade? Deixa eu trazer aqui Temos testemunho aqui Mas tem um pedido de conselho aqui Com três áudios pequenos Deixa eu ver se eu melhoro aqui O som desse áudio Se melhora Pastor, eu preciso de um conselho Eu fui casada há dez anos O meu primeiro casamento Durou dez anos E eu não tinha uma vida feliz Eu não conhecia Jesus A gente se separou E eu ajuntei com esse outro homem aqui Que eu vivo hoje Houve traição das duas partes Daí a gente já Acabou vindo morar junto No começo a gente teve uma vida muito boa Ele ajudou a criar minhas filhas Ele fez a gente ter uma casa Uma casa boa Ter uma vida financeira boa Só que eu depois vi as traições do lado dele Aí eu fui para a igreja Uma pessoa me ajudou muito E eu comecei a conhecer Jesus E comecei a me arrepender De tudo o que fiz Pastor, que eu arrependi mesmo De ter separado O primeiro casamento Não ter conhecido O Deus que eu conheço hoje E há um tempo eu fiquei muito aflita Por eu ter errado Por eu estar me condenando mesmo Por eu ter traído E ter separado E ter ficado com essa pessoa Eu tive muita culpa Só que daí eu passei a ouvir o pastor Pastor Chico Chaga A família falando Do pecado Que o Senhor me perdoou E eu faço parte De uma denominação Ali eu trabalho bastante Graças a Deus eu faço a obra E graças a Deus De eu ter aceitado Jesus As minhas três filhas Meu genro Tudo hoje serve a Deus Aleluia Então para a honra e glória do Senhor Eu tenho essa benção para contar As minhas meninas É uma benção São três filhos maravilhosos Tenho dois netinhos Está chegando mais uma Então isso é motivo De eu louvar e agradecer a Deus Então eu sei que eu perdi muito tempo Fora da presença de Deus Por não conhecer Jesus Mas hoje pastor Eu conheço Jesus Só que eu estou numa luta muito grande Muito grande mesmo Meu marido que eu vivo hoje Ele nunca divorciou da ex dele Está separado tudo Nós temos uma oficina e uma casa Mas pastor Ele me trai demais Ele vive na rua Ele vive no boteco Aí a gente separa Ele vai embora Ele fica três meses fora Daí depois ele volta Fica bom os três meses Daí ele vai de novo A família dele Tudo mexe com uma cubaria Né? E tem muita contenda Na família dele Né? E eu tento cuidar Né? Já tento orar Ouço os conselhos do pastor Que o pastor fala Que a gente tem que lutar Só que pastor Eu estou cansada de lutar E eu sei que ele não gosta mais de mim Sabe? Ele vai embora Ele me desliga Me bloqueia Me maltrata Me ofende Só que depois Quando é na madrugada Ele volta pra casa bêbado Arrastando de bêbado Bate no portão Entra pra dentro Fica aqui Outra vez eu acabo Chamando ele pra voltar Sabe? Então E eu não consigo Pastor Desgrudar dele Eu quero que o pastor Me aconselhe O que pode estar acontecendo Que quando ele está aqui A gente não está bem Quando ele vai embora Eu sinto saudade Quero ele de volta E a gente não tem uma vida Assim de marido e mulher A gente não passeia junto A gente nem foto Pastor Tem muita junto Sabe? Porque ele vive Escondendo as coisas Né? Eu peguei no No whatsapp dele Ele com Olhando mulher pela internet Sabe? Parece que está prostituindo Pela internet Pastor Eu sei que é assim Uma coisa assim Que eu tenho já até vergonha Né? Porque a família dele me critica Fala que eu aguento Né? As irmãs mandam eu orar Que o senhor vai fazer uma obra Mas pastor Eu confesso Que eu estou cansada E a gente tem uma propriedade Uma casa muito boa Pastor E eu quero saber Pastor Me aconselha, né? Eu quero vender E eu não consigo vender Aparece o comprador Ele coloca um preço Muito alto Os compradores Não aparecem E com essa pandemia Eu já estou com 58 anos Ele está com 53 Eu sei, pastor Que eu estou muito cansada Eu estou muito cansada mesmo Mesmo Eu choro Eu oro Mas Eu queria um conselho do pastor Se eu queria ir embora da cidade Eu estou meio confusa, pastor Confusa mesmo E se o pastor Puder me ajudar Me aconselhar Nessa parte aí, né? Se eu devo lutar mais Ou se eu separo Né? Eu fico no aguardo, pastor Deus abençoe vocês Eu escuto muito o áudio de vocês Eu escuto todas as pregações de vocês Admiro muito essa família Mas, pastor Parece que as coisas comigo não acontecem As coisas estacionam de um jeito Na minha vida sentimental Não vai pra frente Não funciona comigo Funciona com todo mundo Mas comigo não funciona, pastor Eu que ainda estou errada O que mais eu tenho que consertar Pra Deus ouvir minhas orações Amém, minha amada irmã Irmã Antes eu quero mandar um abraço Pra Catinha Catia Jordana Minha filha Que está no Canadá Ela estava chamando a Diana Carina Minha irmã torta E é mesmo A Diana é como uma filha pra mim E eu quero dizer Que quero mandar um abraço Pra Alcides Eu falei em vocês aqui No início do Couto do Lá Em João Lucas Em Maria Mas, pastor Vamos falar Fazer uma chamada de vídeo Pra matar a saudade Né, Catinha Hoje vai, Catinha É, se Deus quiser Deixa eu falar Deixa eu falar pra essa irmã Irmã Que bom que você disse Que admira minha família Eu louvo a Deus por isso Porque Num passado Num passado Não muito distante Você não admiraria Minha família E nem eu Não mesmo Especialmente eu Você não ia admirar Então Você é uma mulher de Deus E está servindo a Deus Na casa de Deus Eu quero dizer pra você Que Você precisa tomar posse Desse conselho Que eu vou lhe dar Você e as outras irmãs Que estão passando Por situação semelhante A sua Qual é esse conselho Se eu dissesse Somente o que está escrito Em Atos dos Apóstolos Capítulo 16 Versículo 31 Já lhe se via De Consolo Nesta passagem bíblica Está escrito Aceita o Senhor Jesus Salva-te em tua casa Então como é que eu vou Aconselhar uma mulher A mandar um homem embora Se ele é um alcoólatra Se ele tem uma necessidade Muito grande de Deus Na vida dele Agora só que acontece assim Às vezes É porque cada caso É um caso Existem casos E casos Isso não quer dizer também Que você vai estar Condenada para o resto da vida Para viver com a pessoa Somente sendo infeliz Somente isso Porque uma mulher Que vai se deitar Com um homem alcoólatra Todo alcoólatra é ceboso Não gosta de tomar banho Não gosta de se higienizar Isso é verdade Isso aí eu sei Porque eu fui presidente De uma entidade Chamada Sereia Centro de Recuperação do Alcoólatra Por quatro anos Dois mandatos e dois anos Eu conheço de perto Essa questão do alcoolismo Né Então queria dizer para você Minha amada Que antes de qualquer coisa É preciso você se conscientizar De que se você está Servindo a Deus Deus vai fazer algo Pela vida dele Ou Deus tira Porque Deus tira mesmo Ou Deus tira Porque o que é que acontece Outro dia eu conversando Com uma irmã aqui A irmã disse a mim assim Pastor não entendo Porque eu sou crente Oro demais pelo meu marido Mas meu marido Não sai da peleja Meu marido não sai da bebedeira Não sai da farra É raparigueiro Me dá um trabalho danado Me passa vergonha E eu falei para ela Olha Quando a pessoa demora muito A se livrar dessas coisas O testemunho será maior Me diga uma coisa A pessoa que vive bebendo No caso do seu marido E dessa irmã lá O que é que vai acontecer? Ele vai ter que parar uma hora E não é por bem É por mal Porque cada copinho que ele bebe Seja que bebida for Vai afetar o fígado dele Vai afetar os rins dele Cada copo que ele bebe Vai matar milhares de células Do corpo dele Tudo aquilo que você vai matando E não se reconstrói Vai se degradando Vai se degradando Vai chegar uma hora Que ele não vai mais poder beber Teve uma irmã aqui Que ela estava conversando comigo E eu falei Irmã Quer saber de uma coisa? Eu vou lhe dizer O que é que Deus está me dizendo Deus está dizendo Que vai parar seu homem Ela será Pastor Dico Será não Quem está falando é Deus Que ele vai parar E eu vou lhe falar Agora para você Irmã Márcia Vou dizer seu nome Eu vou falar para você Deus vai parar esse homem Por amor a você Eu vou dizer para você O que eu disse àquela irmã Aquela irmã talvez não tenha acreditado Você pode até não estar acreditando Mas eu estou te dizendo Deus vai parar ele O marido dessa irmã Que eu disse que Deus ia parar Poucos dias depois Ela me liga e diz Se o homem foi no médico Começou a crescer a barriga Quando chegou lá O médico disse É cirrose Ou você para Ou você morre E ele parou Vai acontecer com o seu também Ele vai no médico E o médico que vai parar ele Mas é ousado por Deus Tu vai ter que parar Quer morrer Tu vai ter que parar Se quando tu vai bebendo Morre ligeiro Porque Deus para sim Deus me parou com hérnias de disco Com infarto fulminante Deus me parou Para que eu pudesse ouvir a voz dele E Deus vai parar o seu também Continue orando Para que você não tenha depois Pelo resto da sua vida O arrependimento Por não ter tentado Porque esse arrependimento É triste Pastor Pastor O arrependimento Por que eu não tentei É dolorido Viu você dizer Poxa vida É diferente de você dizer Eu fiz tudo que podia Eu fiz tudo que podia Eu fiz tudo que podia É uma justificativa Que consola o coração Agora você dizer Meu Deus Eu não tentei Não Então tente Tem uma dúvida aqui Pastor Bom dia Pai do Senhor Pastor Pai minha amada Bom dia a todos Da casa do pai Amém E pastor Eu queria um conselho Mas que fosse um conselho Para eu passar para meu irmão Porque eu moro aqui em Feira Ele mora no interior E eu estava sentada Outro dia Aí ele tinha vindo Da ceia da igreja dele Eu não lembro se foi o menino Que pediu Ou se foi eu Que pedi a ele Ele disse me dar Ele falou não Que é para jogar fora Aí eu disse o que? Ele não aqui Depois da ceia Para dar ninguém Não tem que jogar fora Eu disse Eu não entendi isso aí Aí só que ele não me deu resposta Não tem que jogar fora Pastor Eu fiquei abismada Eu disse não Isso é errado Eu não quis entrar em Em conflito com ele Nada assim sabe Mas eu fiquei assim Desde aquele dia Que eu estava lá no interior Eu penso Isso aí para mim Para mim é errado Porque se ali É o sangue do Senhor Então como é que joga fora O resto do pão E do sangue E do vinho Se está consagrado Como é que joga fora? Eu não entendi Aí eu queria um conselho Para passar para ele Talvez ele Venha a ter mais sabedoria Para entender O que significa O sangue de Cristo E o corpo de Cristo E bom dia Pai do Senhor E fico muito feliz Pastor Muito Eu não canso Me dizer Pela vida de vocês Que Deus abençoe Cada dia mais Amém E comeu São santificados Esse medo Ele pegasse os pães Acabar um buraco Botar no chão Se é o pão Eu não entendo Eu não entendo não Sinceramente Queria entender Mas não consigo entender não Deixa eu só trazer Esse pedido de conselho Aqui Vamos ouvir Bom dia Meu nome é Mariana Eu queria um conselho Do pastor O que é que eu faço? Eu estou Sofrendo muito Eu estou separando O meu esposo E ele está muito Diferente O meu esposo Eu estou fazendo Coisas Que não é para fazer Queria saber Qual o conselho Que o pastor Me daria Se eu espero Ou se eu sigo A minha vida Minha amada Eu vou lhe dar O mesmo conselho Que eu acabei de dar Para a irmã Márcia Né Nós estamos vivendo Uma época agora Você pode prestar atenção Nós estamos vivendo A época dos descartáveis Festa de aniversário Compra copo descartável Que depois Joga tudo fora Compra prato descartável Que é para não ter trabalho Para lavar os pratos Colher Descartável Garfo Descartável Até as faquinhas Estão comprando aquelas de plástico Só que essa vida moderna Dos descartáveis Ela não pode ser Uma vida Uma vida Que vai nos levar A A gente A viver Dessa maneira Nós precisamos Amados As pessoas Que eu amo Elas tem dificuldades Tem sim Mas eu vou Descartá-las Por isso Elas estão me dando trabalho Eu vou descartar Em tudo Se fosse assim Jesus tinha descartado Pastor Chico Chaga Não, Pastor Chico Chaga Você dá trabalho demais Sinto muito Vá procurar um lugar Para você viver Porque Você está me dando trabalho demais Não dá para Para você ficar aqui comigo não Eu sei que é difícil Olha Viver com a pessoa Dando trabalho A pessoa Em vícios Em manias Tem Assim como tem mulheres Trabalhosas Tem homens Trabalhosos Sabe A questão é que a gente Não se volta Para quem pode resolver Entenda isso Entenda isso Volte-se Para quem pode resolver Jesus resolve Eu estou com dificuldades Pastor Eu sei Mas Jesus resolve Não tem nenhum problema Que você não tenha De Jesus Cristo A solução Meu irmão Está dando trabalho Para você É o esposo Dando trabalho Consagre-lhe a Deus Você não é mulher Pois você tem autoridade Você é esposa Consagre-se homem a Deus Pelo amor de Deus Consagre-lhe É meu filho É minha filha É no meu local Do trabalho Entrega para Jesus Para Jesus Resolver a situação Porque Jesus Vai resolver Nós estamos vivendo Uma época Que as pessoas Qualquer coisa Vou largar Não pode ser assim Por isso Por isso que o índice De separação É muito grande Quando eu fui professor Há muitos anos atrás Eu fui professor Durante muitos anos Na escola Porantécnica Lá em Porangatu Naquela época Pastora Tinha tantos alunos Com pais separados Sabe Tinha uma aluna Na classe Que ela era Uma tristeza só E a gente Queria saber Por que ela estava Tão triste Era a separação Dos pais Tinha afetado O emocional dela Então a separação Sempre vai mexer Com as pessoas Que nós amamos E pastor Então o que é Que eu posso fazer Aí você tem Que realmente lutar Para que não haja Da sua parte Algo Que vai trazer Dissabor Porque olha É muito difícil Você toma a decisão Pensando em você Mas não pense Só em você Pense nas pessoas Da sua vida Da sua família Pense neles Sabe Tem que pensar Eu queria colocar aqui Meus irmãos O conselho já está dado Eu queria colocar aqui O canal da Catinha Para vocês se inscreverem No canal dela Sim Inscreva-se Deixa eu colocar aqui Inscreva-se Catia É com K Né Deixa eu colocar Como está aí Inscreva-se no canal Tem umas coisas interessantes Que a Catia Que a Catia está colocando Que é muito bom Os irmãos estarem inscritos É filho do pastor Chico Chagas Então Por amor a mim Se inscreva Pois é Deixa eu mostrar Para vocês Os vídeos Em que ela está fazendo A coisa mais linda Olha esse aqui Da Nebraska lá Eu não tinha visto Isso ainda não Vou ver com vocês Agora pela primeira vez Vamos ver Que esse vídeo Ficou tão bonitinho Esse vídeo Primeiro eu quero mostrar Uma coisinha mais fofa Mais bonita De vovói De vovói De vovói Olha aqui Olha aqui Escute Presta atenção Os irmãos da porta-vida Eu vou pegando Maria de palinho Cantando Galilei E se ir da paz Correio de Deus Bom da vida Correio de Deus Bom da vida Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus Oh 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 Ele se ir da paz Correio de Deus Bom da vida Agradeço a minha própria cidade Eu me rendo Seu amor Eu me rendo Seu amor Eu me rendo Seu amor Eu me rendo Eu me rendo Ela Lindo demais Maria Correio de Deus Fão da vida Aí a Catinha fez outro vídeo aqui Irmãos Espero que vocês gostem Porque eu sou pai Sou suspeito Mas a Catinha Está fazendo uns vídeos Muito bonitos Ela desenrolou Ela que faz essas montagens Ela faz essas montagens Ficou muito bom Os vídeos dela Aí tem esse aqui Que ela fez Da Nebrasca Presta atenção Voltando aqui Para dar continuidade Ao vídeo Nevasca Vou mostrar as consequências Do Snowstorm Olha aqui Como é que está A nossa porta Mãe Olha aqui Vou pular ali Eita Pula aí Lucas Meu Deus Está no joelho De Lucas Meu Deus Vamos ver se o Carlinha Já era Pegou não? O estado do trabalhador Gente, olha aqui A surpresa Jesus enviou Um anjinho Quando a gente olhou Alguém veio E limpou Tirou toda a neve Aqui já está Um lugar bem mais alto Na rua Porque também Eles limpam as calçadas E jogam Ou para a rua Ou para o lado Aí já está bem durinho Mas aí quando vem aqui Olha Essa passagem aqui Que eu estou Eu acredito que foi Essa alma boa Que ajudou a gente Que tirou também A neve Da nossa calçada Olha aqui A situação Desse carro São as consequências De um snowstorm Isso aqui foi um carro 4x4 Que passou aqui Olha só o estado Gente A gente estava se preparando Estalactics Esse aí é o tipo De carro usado Para remover A neve Das ruas A noite Do dia seguinte Ao snowstorm A nossa rua Foi limpa Porque a prioridade É que limpe primeiro As ruas principais As rodovias Para dar mais segurança Ao trânsito E esse pessoal Trabalha 24 horas Gente Essa é a alma boa Que ajuda Toda a vizinhança Eu pedi a ele Para fazer o vídeo E ele disse Que não tinha problema Está ajudando Todo mundo aqui Todos os vizinhos Com essa máquina O que escorrega mais É isso aqui Essa parte aqui Aqui no Canadá O homem lava a louça Limpa a casa A mulher também Faz Tira a neve Você cuide Faça o serviço Que preste O que para a gente Poderia ter sido Um caos A gente acabou Fazendo Vendo o lado bom Ainda bem Que é raro Foi só mesmo Aproveitar E ter a oportunidade De vivenciar Algo desse tipo Mas não precisa Ser sempre Também Deus abençoe vocês Sua vida E essa está sendo Uma experiência Maravilhosa Espero que vocês Tenham gostado Comenta aqui embaixo E assim você Me Mongol E isso aqui Especial Compartilha Música Jesus E isso aqui Eu 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 Meu Deus, que vídeo lindo, hein, Anja? Fiquei até curto aqui. Ficou lindo o vídeo, Kátia. Parabéns, Kátia. Ficou muito bonito o vídeo. Achei engraçado que ela mandou um vídeo uma vez e disse, olha aí, Marcia e Anja, ostentar aqui no Canadá e ter uma máquina dessa. De retirar neve. É, eu acredito. Você quer ostentar aqui no Canadá e ter uma máquina dessa. Ficou lindo o vídeo, viu, Kátia? Parabéns, ficou muito bonito. Gostoso de ver, né, irmãos? Glória dela, botou o Senhor Deus, venham, pois. E vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate. A Kátia está colocando aí Isaías, capítulo 1, versículo 18. E eu coloco aqui o canal dela para você se inscrever. Ela vai começar a mostrar, irmãos, como é que está sendo a implantação lá, né, dos momentos de reuniões com os irmãos, começando a se reunir. Ela, muito feliz. Depois, fala, mas, Kátia, mostrando as cadeiras, ela estava muito feliz, me fez um vídeo mostrando, né. De janeiro de januário, eu sou de Altamira do Pará, já sou inscrito no canal dela, amém. A aquisição das cadeiras para os encontros. As irmãs da Europa também, nos Estados Unidos, peço que se inscreva no canal da pastora Kátia Jordana. Ó, está em 697, pastor. Com mil e ela aumentando os vídeos com horas, ela vai poder fazer live já, né. É, se vocês se inscreverem, ela chegar a mil e quatro mil horas, ela pode fazer live ao vivo, né. Vai ajudar muito a obra da Pão da Vida lá no Canadá, meu irmão. E ajudar o canal dela. Está ficando tão bonitinho os vídeos dela. Não é porque eu sou pai, não. É porque está ficando lindo mesmo, muito bem produtivo. Kátia sempre foi assim, né. Kátia trabalhou no Chico Chagas Produções, que era onde a gente fazia as mensagens. E ela fazia as capas dos CDs das pessoas que faziam aniversário. E elas faziam um capricho tão grande, tão bonitinho. É, você vê que Deus usa, né, pastor. Ela sempre foi caprichosa. Tudo que um dia a gente fez, trabalhando, o Senhor, né, vai usar essas habilidades que Ele já havia nos dado, talentos, para a sua obra. E Kátia está utilizando, né, desses dons que Deus tem já derramado sobre ela. É. Porque é bom a gente conhecer, né. Ela estava com 673, né. Está com 699 agora. 711. 711 já. Pois, amados, me... Compartilhe, né. Me atenda, por favor. Nós estamos com 1.500 pessoas aqui agora, né, fora o pessoal do Facebook. Inscreva-se aí no canal da pastora Kátia Jordana. Pastora, depois eu vou colocar aqui embaixo os canais de vocês. Pois é, é importante, pastor. Vou colocar debaixo do canal, o canal pastor Angela Beto, o canal pastora Kátia, o canal pastor Gabriel, para o pessoal ir se inscrevendo, sabe? E Kátia está com um projeto também, que muito em breve nós vamos estar anunciando, né, um projeto que Deus, né, deu a ela, uma revelação muito forte. E a obra vai ser realizada também, pastor. Obrigado, Giuseia. É, Deus vai estar colocando, não tem nada que não tenha propósito de Deus, né. Olha aqui a Josefa Santos dizendo, já sou inscrita, eu amo o canal dela. Kátia está, pode falar, Kátia, daquele projeto? Se você autorizar, eu já comento aqui com os irmãos, que eles vão começar a orar também para o que Deus vai estar ali usando já, né, nesse projeto. Se ela disser que sim, eu vou comentar aqui. Bora, Kátia, autoriza aí para falar, até eu estou curioso para saber. Eu acho que ela tinha comentado sim, ou pai, talvez. Já? Acho que sim. 734 inscritos agora, Deus abençoe. Vamos aumentando aí, irmãos. Tem cada... E tem muitos irmãos que têm curiosidade, pastor, de saber como é a instalação, como é a vida, como que segue, né, a trajetória dos brasileiros que chegam no estrangeiro, né, de brasileiros, como é que eles são recebidos, como que é a rotina, como que são os impactos, como que eles vivem toda a experiência de mudança de cultura, né, de enfrentar a dificuldade mesmo de adaptação com o clima, a questão da língua, a questão da língua, os costumes deles, né, Kátia fala muito sobre isso. Eu disse a ela, coloca tudo isso no canal, que é muito importante. Irmã Magnol, olha, já me inscreveu aqui. Inclusive, inclusive, vou até sugerir a você. Sério o quê, Nilce? Eu não entendi. Ela está rindo aqui de sério, pastor? Como assim? Então, o Marco Antônio botou, já estou inscrito, pastor. A Cleide disse, eu mandei um WhatsApp, a pastora já não respondeu. Nesse número novo? Pode falar, Ângela, já vamos orar. Já vamos orar. A Kátia, ela vai abrir um Instagram com o nome, agora Kátia, escreve aí, porque pra falar em inglês, ajuda a gente. É, Jesus is, é, coloca aí, Kátia. Jesus. Como é que vai ser o título que Deus, né, deu ao coração dela, e ela conversando comigo, com Márcia, e o Senhor confirmou, né? É um Instagram que ela vai fazer, irmãos, e ela vai estar separando ministrações. É aqui, ó, Jesus on display, é assim que fala? Acredito que sim. É, que é Jesus na vitrine, Jesus em destaque, né? Sim. Ou apresentando Jesus, então vai ser um Instagram especial, mas que ela vai tomar as ministrações. Ela falou pra mim, olha, eu vou pegar as ministrações dos irmãos da Pão da Vida, de pai, de Ellison, vocês aí, da Márcia, e vou traduzir, né? Ela vai colocar em inglês, então você imagina, ela vai estar fazendo uma obra lá, no estrangeiro, ela vai estar colocando a legenda, né, no inglês. E a gente sonhava tanto com isso, né, rapaz? A gente pensava, como é que nós vamos chegar ali? Eu já tinha visto irmãos falando assim, vocês não tem alguém que possa fazer legendas, né, que possa chegar pras outras pessoas em outras línguas? E Kátia foi tocada por Deus pra fazer isso, que é também uma capacitação de Deus pra ela, né, porque ela tá lá como estudante, ela tá aprimorando o inglês. Ela disse, é muito diferente, a gente, achei muito engraçado o que ela disse, a gente sai do Brasil, a gente fez curso, né, pra aprender o inglês e chegar lá, e você pensa que sabe, quando chega lá, você sabe, você entende que não sabe nada. Né, as crianças aprendem mais rápido, ela disse, ó, a dicção de Lucas, a forma como o Lucas coloca o inglês é totalmente correto, né, porque ele tá dentro da escola, ele aprende já ali. E ela disse, eles têm uma facilidade incrível, a adaptação das crianças. Então, nós pedimos oração a vocês por esse projeto, que vai estar levando as ministrações, a palavra de Deus através do Instagram, né, que a Kátia Jordana vai estar abrindo, e ela vai estar fazendo as legendas. Olha que lindo, gente, as ministrações do pastor, dos irmãos lá, né, chegando ao povo de Deus, daquele lugar, vai ser muito lindo pra glória de Deus, vai ser impactante. E é uma capacitação de Deus pra Kátia, né, no que Deus já tem preparado pra ela em ministério, com seu esposo. Ela ficou tão feliz, pai, ela me mostrou as cadeiras que eles adquiriram, né, pras reuniões, porque na casa, é bom a gente falar isso, na casa que eles alugaram lá, geralmente as casas maiores, o sótão, né, que fala, ele já fica pra um outro aluguel. Você aluga aquela parte porque é grande, e eles deixaram porque é um desejo do coração. Ela tá botando aí, olha, os irmãos que moram no exterior poderão compartilhar com os irmãos que só falam inglês. Falam inglês, né. Exatamente. E, é, eles deixaram... Já tem 766 inscritos, irmãos. Aumentou já, eu acho. Vamos. Eles, eles estão, é, deixaram esse espaço com alegria pras reuniões com os irmãos, já chegaram a se reunir. 771 agora. Com alguns irmãos lá, então vai ser muito lindo pra glória de Deus. Vamos fazer, Catinha, chegar a mil, irmãos? Bora, vamos lá, dá tempo, vai, a gente dá um tempinho aqui pra vocês entrarem no canal. Amado, nós estamos com 1.453 pessoas agora ao vivo. Nos ajude aí, vamos botar Catinha logo comigo, que aí ela já pode fazer ao vivo. Até transmitir os momentos de reunião deles, né, pastor? Pra gente conhecer como é que eles se reúnem, é, uma coisa muito importante que eu achei, eu acho que Catinha não fez ainda vídeo sobre isso, ela mandou pra gente, como que é a igreja lá, né, pastor? É. Ela disse, nossa, eu senti uma diferença aqui, Ângela. É o porão, muito bem, Catinha. Eu falei, solta. Ela disse que sentiu uma diferença. Mas lá, mas lá tem outro nome, né, Catinha? Como é que é o nome que ele chama aí? Cadê a Simone Santos, do Canadá? É, é, tem um nome, negócio assim, nome... Depois fazer um vídeo, Catinha, você mostrando como é que é lá, né, como é que ela mostrou lá dentro o ambiente da igreja, como que é. Ela disse, é interessante, Ângela, porque é bem diferente do Brasil, mas a gente sente a presença de Deus. O importante é que a gente sente que Deus está naquele lugar. Vamos se inscrever no canal da pastora Catia Jordana, tô botando aí o link aí, olha. Quem se inscrever no canal da pastora Catia, nós vamos sortear uma Bíblia. Eita! Vamos sortear uma Bíblia, viu? Eu mando uma Bíblia com harpa e tudo para o seu endereço. Muito bem, pastor. Deixa eu falar aqui... Vamos lá, eu quero ver Catinha chegar aos mil inscritos. Os irmãos que estão aqui podem ajudar, porque ela está com setecentos e pouca, aqui tem mil quatrocentos e tantos irmãos escutando. Se inscreva aí, inscreva-se no canal da pastora Catia Jordana. A gente vai fazer umas lives. A Cláudia Zóquina disse, é tipo um booker, é escondido debaixo da casa, né? Vamos lá? É, a pastora Catia disse, sim, vou fazer da minha casa que foi profetizada e a igreja também. Muito bem. Nós vamos estar fazendo lives também com ela no Instagram, mostrando lá como é que é. É uma conexão muito forte, né, irmãos? O Senhor fazendo essas ligações. Os irmãos de lá também recebendo fortalecimento em Cristo daqui para fazer a obra lá, porque não é fácil. Não é fácil. Aí já está oitocentos e quatro, irmão, falta só cento e noventa e seis. Está bem pertinho, viu? Está, está bem pertinho. Vamos lá, meus amados. Prepara para fazer live, Catia. Mostra aí. Cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus que é unido para se inscrever agora no canal da pastora Catia para ela sair daqui hoje com mil inscritos e fazer as chamadas ao vivo. Catia, grave todo dia uma mensagem, nem que seja bem curtinha, minha filha. Grave. E mostrar, né, pastor? Alcides grava, Alcides grava. Interessante. Alcides falou no vídeo aqui, assim, homem aqui no Canadá faz tudo, lava, né? E ela mostrando como é a praticidade nesse sentido de tarefas domésticas, ela me mostrando o que eles usam para a limpeza. Tudo isso é muito interessante também. Eu vou sugerir a Catia, pastora, que ela faça um vídeo mostrando como é o aquecimento dentro da casa. Porque eu fiquei preocupado com eles, aí eles me mostraram um aparelhinho na parede, né, que é onde eles vão lá e Alcides mostrou, não, aqui, olha, até dentro do banheiro, em todo canto a temperatura aqui, ela está 23 graus aqui em casa. Agora lá fora está abaixo de zero. Então eles mostraram a nevasca aqui, aí eu olhei, quando eu fiz um vídeo lá. Eu falei nebrásca, nevasca. É, foi, nevasca. Um vídeo, aí estava lá, Mariá, sem camisetinha, João Lucas bem tranquilo. Ela disse, Catia, e o freio? Ela disse, uai, Ângela, tem aquecimento, né, aqui dentro. Olha, o pessoal está se inscrevendo agora, viu? Achei graça. Vamos concorrer uma Bíblia. É, além dela colocar, obviamente, né, como é que está esses encontros, como é que está chegando os irmãos, né, o fortalecimento dos irmãos lá em Cristo, as reuniões deles para levar a palavra de Deus. É tudo isso que Catia está colocando, é muito interessante. Eita, Glória, vamos já chegar aos mil. Cadê as pessoas que querem ganhar a Bíblia? Vai ser sorteado para todos que estão inscritos no canal. E eu vou pedir umas Bíblias aqui da Livraria Gênesis, do pastor Cláudio e pastora Débora. Vou comprar várias Bíblias para me sortear no canal de Catia. Aí eu mando daqui para vocês. É. É. Catia, quando foi para o Canadá, levou várias Bíblias para dar aos irmãos lá. Não foi, Catia? Eu vou mandar várias Bíblias para vocês inscritos, viu? Eu estou prometendo um aqui, mas eu vou sortear várias Bíblias. Eu vou só esperar chegar, porque eu peço lá, porque eu pedindo lá, dizendo ele que é para sortear, ele faz um preço melhor. A Maria Maria, você colocou, é linda a minha Bíblia, eu já agradeço pela fé. Quem colocou? Maria Maria, você é linda a minha Bíblia, eu já agradeço pela fé. Muito bem. É, Teliezete está dizendo, eu já me inscrevi, glória a Deus. Eu ia falar alguma coisa aqui, que a Cátia mostrou, deixa eu ver. Vamos lá, gente, vamos chegar a mil, vamos chegar a mil, vamos chegar a mil. Glória a Deus. No canal, é só clicar aí embaixo. Prepara para trabalhar, Catinha. No link aí. E é bom, Cátia, falar, pastor, também, né? Ela como mãe, como que ela está lá, ela está... Deixa eu mostrar. ...num esforço enorme, irmãos. Não são fáceis as provas, né? Ela falando que ela fortalece as amigas, até outro momento é as amigas que fortalecem ela lá. Para você ver como Deus prepara tudo. Eu disse, pai, graças a Deus que Jesus deu vizinhos bons, né? Para Cátia Alcides. Deixa eu colocar aqui outro vídeo que ela fez lá no Canadá, que eu achei lindo esse vídeo aqui também, que é os meninos brincando na neve. Presta atenção. Lindo aí. Quando a gente chegou aqui no parque, tivemos a grande surpresa. Os canadenses, né, resolveram sair da toca para brincar na neve hoje. Eu devo informar que para sair de casa não é fácil. Se vestir com três camadas de roupa para enfrentar esse inverno e ainda ter que tirar toda essa neve do carro não é brincadeira, mas vale a pena, viu? Hoje nós voltamos aqui no Jace Gardens para poder os meninos brincarem na neve. Desde que nós chegamos, foi o dia que mais nevou aqui, né? E aí a gente trouxe nossos equipamentos de brincar. Isso aqui é para fazer bolinha de neve. Trouxe também os tobogãs, que é para escorregar, né? Quando chegamos aqui no mar... Ai, até os cachorrinhos se agasalham, olha. Tem as roupinhas deles. Tem as roupinhas deles. Tem as roupinhas deles. Tem as roupinhas deles. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é a minha vez Eu escorreguei junto com o Lucas E embora tenha aparecido Só para constar Nós não atropelamos ninguém Quero ser como criança Te amar pelo que és Vou dar a inocência E acreditar em ti O que é 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 Amém. Amém. Está aí para vocês se inscreverem no canal da pastora Cátia Jordana. Vamos se inscrever. É bênção de Deus. Cadê o pessoal que quer ganhar a Bíblia, quer ganhar a Palavra de Deus? E tem mais. Não vai só a Bíblia não, viu, pastora Cátia? Nós vamos mandar a Bíblia. Vamos mandar os marcadores da Bíblia, da Pão da Vida, que são lindos. E mais os adesivos para você colocar na Bíblia, assim, ó. É, muito bem. Olha como fica lindo. Os adesivos para você colocar na Bíblia. Vai para você dois adesivos desse. Um para você colocar na Bíblia, outro para você colocar no carro, que Deus vai... Está com o carro velho, Deus vai trocar o carro. Incluído, Jesus. Terezinha dizia, já sou inscrita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mônica se inscreveu, ó, Glória. Vai ser todos inscritos. Ai, mãe, você está dizendo aqui, eu não ia sair da cama no inverno todo, gente. Só de ver já dói os ossos. Dá a impressão que dá uma preguiça, de verdade, né, gente? A gente olha assim, dá... Opa, está chegando, pastor, 985. Eita, Glória. 987, está bem pertinho, gente. Vamos lá, pessoal, vamos lá, povo de Deus. Vamos mostrar para a pastora Cátia que quem é pão da vida é o lindo. Oi, Ana Cristina, linda de Nalva. Eita, Glória. A pastora Cátia está feliz da vida, viu? Ela está dizendo, comentem lá nos vídeos para concorrer. É bom que você faz, Catinha, já na live o sorteio, pastor. Deixa ela fazer. Diz quantas bíblias ela faz. E a gente manda daqui. Então vamos fazer... Vamos sortear uma Bíblia, vamos sortear uma. Aí a gente já bota agora, já segunda-feira. Depois da manhã, já bota no correio. Aí eu vou pedir as bíblias. As bíblias demoram mais ou menos uma semana para chegar. Aí quando chegar, nós vamos sortear aqui ao vivo. Tem como fazer uma live botando Cátia do Canadá? Eu aqui... Cátia está dizendo, nem pressão não, dá preguiça mesmo. Cátia e Alcides, lá do Canadá, com Maria, com João Lucas. Aí nós vamos... Ela botou, estou feliz sim, pai. Bateu, pastor. Viu inscrito. Continuou se inscrevendo. Vamos lá. Quanto mais inscrito, mais gente concorrendo, né? É, sim. Quanto mais inscrito, mais gente. Então vão ser onze bíblias. Vai ser uma sorteada. Vamos sortear hoje essa bíblia, já, já. E dez bíblias nós vamos sortear assim que chegar. Porque eu quero mostrar para vocês aqui. Vai ser assim que chegar, né? Então, o que a gente vai fazer? Para saber que são os inscritos de Cátia, comentem lá, nesse último vídeo, né? Vasca parte 2, né? O último dela, pastor? Vasca parte 2. Vocês fazem um comentáriozinho, tá? O que você desejar, você coloca lá. Deus te abençoe. É isso aí, Cátia Jordana. Deus é fiel. Obra de Deus no Canadá. Pastor Chico Chá. O que você quiser. Você faz um comentário nesse último vídeo dela, né? Vasca parte 2. E aí ela vai mandar já já para a gente. Tá bom? O contemplado dessa primeira bíblia. E depois vai continuar fazendo na próxima semana. A Cátia botou festa, irmãos, pão da vida. Obrigado. Mas continue se inscrevendo, porque você vai concorrer, viu? E eu vou dizer mais a vocês. Olha, eu não vou dizer que vou fazer. Mas vou dizer que vou lá. Na livraria gospel, aqui em Mossoró, estava uma promoção de livros. Se lá tivesse a promoção de livros, eu vou comprar 10 livros para sortear. Muito bem, pastor. Pastor, eles estavam fazendo uma promoção lá tremenda. Glória a Deus. Livros que custam 40, 50 reais, estavam vendendo a 3,99. Eita, Jesus bom. Eu comprei um monte. Vamos sim. É, mas se lá não tiver acabado a promoção, eu vou sortear dos meus aqui. Eu tenho vários aqui que eu comprei lá. E em tudo nós vamos ver a obra do Senhor avançando. Vamos sim, em nome de Jesus. Lá no Canadá, porque o Canadá também é do Senhor Jesus. Amém, queridos? Oi, Beatriz. Eita, Denise. A Cátia Jordana agora com mil inscritos. Cuida, cuida para trabalhar, Catinha. Mil inscritos. Vamos trabalhar para Jesus. Mil e três já está. Vamos lá, vamos se inscrevendo aí. Vamos se inscrevendo, porque Cátia quer fazer um trabalho maravilhoso para o Senhor Jesus. E você vai acompanhar o desenvolvimento, o crescimento, a implantação da Pão da Vida no Canadá com o pastor Alcides Andrade e a pastora Cátia Jordana, os Levitas, João Lucas e Maria. João Lucas já está aprendendo a tocar teclado lá, já tem música que ele toca. Depois mostra, Catinha, ele toca já. Ele toca um pouquinho do Jesus. Amém. Do lindo ex, ele coloca. Cátia, faça o sorteio aí de quem vai ganhar a Bíblia. Eu vou deixar para você e Alcides fazer aí o sorteio. Pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar chegar a mil e vinte. Pronto. Mil e vinte. Quando entrar a mil e vinte, a gente vai fazer o sorteio da Bíblia aqui ao vivo. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver os comentários. Vamos escrever. Chegou a mil e vinte, vamos sortear. Vocês colocaram os comentários? Deixa eu ver se vocês estão colocando os comentários lá. Se os irmãos entenderam. Pronto. Os irmãos estão fazendo o comentário. Estão fazendo? Estão. Estão fazendo os comentários lá. Estou abençoado demais. Vamos fazer o seguinte, pastor, para dar tempo para os irmãos fazerem o comentário. Vamos colocar um louvor. É, Cátia, você faz o sorteio aí. Eu não sei como é que a Elison faz. Tem um aplicativo. Entre em contato com a Elison aí que ele lhe diz. É, que ela organiza lá. Está aqui, pastor. No último vídeo os irmãos estão comentando. Está vendo? A Tatiana colocou. Eita, que coisa maravilhosa. A Neila colocou. Deus continue a bênção dessa família. Vai lá e faz seu comentário. Porque aí a gente tem como saber quem é que está concorrendo. Cátia, eu vou pedir a você e auxílio para vocês, pelo menos uma, duas vezes por semana, fazerem uma mensagem. Sabe? Botar o celular lá e gravar essa mensagem. Você agora já pode fazer ao vivo. A vantagem ao vivo é que você vai fazer o que eu estou fazendo aqui, que é interagir com os irmãos que vão estar ao vivo. Você pode já escolher aí nossos irmãos para ser moderadores. Nós temos moderadores escolhidos aqui. Você pode escolher para você também os seus moderadores. Moderadoras, né? Aí você faz ao vivo. A irmã Ana Cléa Silbuto. Eu já vi meu comentário lá. Acabei de comentar também no vídeo de Valéria. Eu pensei que Deus é irmão demais, né? Então, assim, o que é que eu vou dizer a você? Faça pelo menos dois por semana, né? Dá uma palavra e faz uma oração. Sabe, Cátia, o Ivo? E se você quiser fazer gravado, aí é que é mais bonito que você faz aquela montagenzinha, né? Ó, está em mil e seis. Se você quiser, eu passo para você o link do Canvas, que é que a gente baixa essas imagens bonitas de cachoeira, de tudo, né? Para você montar seus vídeos também, se quiser. Pode investir, Cátia, que você monta bem bonitinho, fica tão bonitinho, né? Pronto, os irmãos estão comentando. Muito bem, irmãos. Glória a Deus. Marta Sodera botou... Eu, 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 eu... Cadê? Vai chegar... A Jaísa comentou lá, Marli Pinheiro... Fotação. Jéssica. Fotação quantos inscritos para chegar a mil e vinte? Incienária Clenilda, Eline Rocha... Eita, Glória. Rosineide, Mona Lisa... Mil e seis já tem. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Marilene Lacerda. A Bíblia é quem vai ganhar a Bíblia hoje, do canal Cátia Jordana. É benção de Deus, viu? E os irmãos, olha, vocês que vão ver esse vídeo depois, vocês se inscrevem no canal dela. Vai passar, vai estar passando os comentários do chat, você só clica lá e se inscreve depois, tá certo? Joana já fez. Não deixa de se inscrever não, é muito importante vocês se inscreverem lá. Bom, eu quero aqui mandar um abraço carinhoso para a querida irmã Adriana Bezerra. Ela escreveu, a paz do Senhor Pastor Chico, ouvia a mensagem da irmã que o marido bebia, sempre peça oração. Tem dia que eu quero desistir também, porque é muito desgastante. Ore, pastor, por ele. Amo vocês, essa é minha oferta para a casa do pai. Amém, minha amada. Vamos colocar em oração, sim, né? Você, irmã Márcia e todas as irmãs que passam por esse problema, que não é fácil. Mas Deus é grande para dar vitória, irmã Adriana Bezerra. Não perca as esperanças, tá bom? Então, quero agradecer a querida irmã Marinês Rodrigues. Ela botou, a paz do Senhor, amados, este é meu dízimo com amor. Deus ama a quem devolve, dízimos quem dá oferta com alegria. Tá lá em 2 Coríntios 9, 6. Grande será a multiplicação de Deus na vida de vocês. Nossa amada Poliana da Poli Medivete. Aqui está meu dízimo do dia para a casa do pai. Pastor, envie a mensagem. Deus abençoe a todos. Enviei a mensagem. Você enviou para o celular? Foi, Poli? Ela está dizendo que enviou a mensagem. É uma mensagem dela? Deixa eu ver. Aqui, olha. Enviei a mensagem. Não sei se é para o meu, para o seu, não sei. Procurei para ver. Confere aí, Poli. Eu não sei. Eita, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso. Já tem mil e oito, está faltando só doze para ter o sorteio. Só doze, só doze, só doze. Já fez o comentário lá? Faz o comentário para a Catinha fazer o sorteio. Eita, Glória. Final de semana abençoado, né gente? Eita, Glória a Deus, Glória a Deus. Vamos ver quem vai ganhar a Bíblia hoje. Louvado ser a Bíblia, os adesivos e o marcador de Bíblia da Pão da Vida. Cruz Helena. E nas outras dez que a gente vai sortear daqui uns dias, vai também as Bíblias, os marcadores de Bíblia e vai os adesivos da Pão da Vida. Claudete. E vou ter uma coisa a você, viu? Ana Rita. Está aí várias irmãs aí que receberam o adesivo e guardaram de série. Essa aqui é para mim colocar no meu carro e Deus deu o carro. Gigliola Lourença é uma delas. Não é o Gigliola? Gigliola está aí? Gigliola disse que fez uma proposta com Deus. Essa adesiva aqui não vou botar em canto nenhum não. Vai ser para mim colocar no meu carro. Guardou e deu, deu. Está aqui. Deus deu o carro a ela. Eita, Deus poderoso, né? Gigliola tomou posse. Tomou posse. Vai acontecer com você também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oi, Fátima Ramos. Olha aqui, ó. Olha o carro da Gigliola com adesivo lá no parabriso, olha. Está vendo aí? Tem uma irmã aqui que disse que o sonho dela era ter um carro. Guardou o adesivo e falou, Deus. Aqui, ó. Amplei aqui o parabriso do carro dela. Deus, eu vou botar esse adesivo da Pão da Vida no meu carro. E Deus deu o carro a ela também. A Gigliola está dizendo, estou aqui, pastor. Foi ou não foi, Gigliola? Oi, Poli. Você mandou para quem? Para mim? Pronto, Catinha já está esperando. Só um pouquinho, Catinha. Deixou só coisa aqui, porque... Vamos soltear logo. Vamos soltear. Vamos soltear que os irmãos estão muito. Eu já passei, foi do horário. Já. Irmã Marina. Ô, Poli. Ela está dizendo, eu mandei. Eu estou achando, Poli. Se foi para mim, você mandou no número antigo, ó. Tem vários irmãos que ainda não sabem. Poli, mande. Meu nome não é mais aquele. É, Poli. Manda de novo, Poli. Eu vou te dar um número novo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho ela, será? Eu tenho você, Poliana, no meu. Ô, gente. Fiquei triste agora, Poli. Eu não sei se eu tenho, mas vou procurar aqui, ver se eu tenho. Oi, Patrícia Souza. Cátia vai nos enviar aqui agora, tá bom? O nome do contemplado, da contemplada com a Bíblia, esse presente de hoje. E lembrando que vocês que se inscreveram, continuem comentando que semana que vem tem mais presentes do canal da Cátia Jordana, da pastora Cátia. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Oiê! Povo de Deus de pendência, Pai do Senhor. Deus abençoe. A irmã colocou, Cátia, eu não sei como escrever no vídeo seu, amada. Só colocar, Deus te abençoe, faz um comentário que você desejar, dá certo, tá bom? Irmã Marina, prepara aí, Cátia, pra nos enviar o nome do contemplado ou da contemplada aí. Querida Ângela Tiba, Deus abençoe. Pode soltear, pode soltear pra gente informar. Bom, então só aguardando você enviar, tá bom? Informar e entrar em contato pra pegar o endereço pra gente entregar a Bíblia, botar segunda-feira no correio, né? Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eita, Deus maravilhoso. Cátia tá fazendo um sorteio lá. Oi, Luz Helena, Nerivan, Ana Rita. Deus abençoe a sua vida. Enquanto ela faz esse sorteio, pastora, vamos só ouvir esse conselho aqui? Certo. Vamos ouvir aqui, irmãos. Bom dia, meu nome é Mariana. Eu queria um conselho do pastor. O que é que eu faço? Eu tô... Sofrendo muito, eu tô separando meu esposo. E ele tá muito diferente, muito frio. Eu tô fazendo coisas que não é pra fazer. Eu queria saber qual o conselho que o pastor me daria. Se eu espero ou se eu sigo a minha vida. Minha amada, meu conselho pra você é pra você lutar. Quem tem fé em Deus não pode desistir fácil. Eu sei que é difícil. Mas o conselho é pra você lutar. Pra você não baixar a guarda. Pra você tentar, de todas as formas, salvar seu casamento. Eu vou estar orando por você. Eu vi seu nome aqui. Vou estar orando por você, com a minha esposa, com o nosso grupo de oração. Pra Deus abençoar a sua vida. Pra Deus chegar com providências. Porque a separação é o último recurso. É o último. Né? Amados, a sorteada foi Viviane Jesus. Viviane Jesus. A Viviane Jesus foi a sorteada com a Bíblia. Com a primeira Bíblia. Vem mais dez aí, viu? Foi a sorteada com a primeira Bíblia. No canal da pastora Cátia Jordana. Vocês... Cadê a Viviane Jesus? Viviane, cadê você aqui? Tá indo aqui na live, Viviane? Se tiver, diga. Tô aqui, pastor. A gente precisa entrar em contato com você. Pra pegar o endereço, o nome de rua. Ou se for apartamento. Tudo bem direitinho, né? A Lucinha de Salvador tá botando. A Lucinha de Salvador já ganhou esta Bíblia. Acredito, viu? Mas tem mais dez. Glória a Deus. Viu, Júnior? Irmão Valdina, entre em contato com o calcente. Que eu envio pra senhora, tá bom? É... Parabéns, Viviane Jesus. Deus abençoe. De Alagoas. Viviane Jesus é de Alagoas. Deus abençoe, Viviane. E vai ter mais, irmãos. Então continua comentando no vídeo lá. Pra Cátia poder nos informar depois dos outros nomes. Viviane, eu vou colocar aqui o número, olha. O número 84 do WhatsApp. Pra você mandar o seu endereço. Mande pra esse WhatsApp aí, Viviane. Se você quiser informar aqui, eu já anoto aqui. Já salvo aqui. Se você quiser. Mas às vezes você pode achar ruim, porque pode alguém, né? Ou se quiser botar o número do seu WhatsApp também. Se você quiser, fica à vontade. A gente liga pra você pra pegar os dados bem direitinho. Pra gente anotar e já na segunda-feira já mandar a Bíblia, os adesivos e os marcadores de Bíblia. Olha ali nos conceitos, pastor. Você vê que a alegria que a irmã Sueli Relaxa mandou lá na Holanda. Ela mostrando que ela colocou o adesivo lá na casa dela. Tem na Bíblia. Olha que coisa linda. É o amor, né? Olha aí. Pela família Pada Vida. Na porta da casa da irmã Sueli Relaxa na Holanda. Ela colocou aí o adesivo na porta, olha. Tá vendo? Ô Sueli, que coisa linda. Eu fico muito feliz. Ela botou mais ampliada aqui a foto. Colocou na porta da casa dela o adesivo na Holanda, viu? Aqui, ó. Que coisa linda, ó. Pregou na Bíblia dela. O adesivo recebeu a Bíblia dedicada. Essa letra é a letra do pastor Chico Chaga. Uma dedicatória que eu fiz pra ela na Bíblia dela, né? Amém, Sueli. Deus abençoe sua vida, minha amada. Deus lhe abençoe com toda a sua casa, toda a sua família. Fico muito feliz quando eu vejo os irmãos que colocam assim, Maria Pão da Vida, Ana Pão da Vida, Fulana Pão da Vida. Eu vejo aqui também, sabe o quê? Que os irmãos, na foto, perfil, colocam a logomarca da Pão da Vida. Viviana Jesus, você tem Instagram ou Facebook? Me chama no chat, lá depois procure, perdi o perfil Katia Jordana, arroba Katia Jordana. Tá aí, viu, Viviane? Nós precisamos... Doente seu endereço. A Maria do Carmo Olímpia tá dizendo, parabéns, Viviana de Jesus. Pronto, a Viviana... O que é que a Viviane vai fazer? A Viviane vai... Não só ela, mas todos que ganharem a Bíblia, eu quero que vocês tirem... Façam um vídeo, de preferência um vídeo ou fotos, você com a Bíblia, né? Pra gente mostrar pros irmãos, tá bom? Todos que ganharem, eu peço que mandem pra gente mostrar aqui, pros irmãos ficar mais felizes ainda, né? Muito bem, vamos então orar agora, agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, estou muito feliz, o canal da Kátia bateu os mil. Glória a Deus. Vocês atenderam o convite do pastor, já tá mil e dez. Isso. É, amém, glória a Deus. Né? Um cheiro a Maria, Maria de vovô e que menina bonita de vovô e vovô e mostrou aqui ela, o povo vê ela cantando, isso é uma benção, meu irmão, isso é a saudade dela danada. Mas fazer o quê? É tudo pra glória de Deus, né? É sim. Ela é carinhosa demais, né? Ela chama, ela diz que ela é a Maria do Paim. É, Maria do Paim. Maria do Paim. Vamos colocar a Maria só mais uma vez pra gente orar? Só pra vovô matar a saudade? Não, 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 não. Canta, Anu. Canta, Anu. e sim e... e sim e... Jesus 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 Oh 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 Ele ida para co-le-lu-de-eu. Ele põe o mundo da vida. Agradece a minha própria dificilidade. Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo ao seu amor Eu estava dizendo que ter Mariah por perto Era o que eu estava dizendo É que Mariah é uma menina muito alegre Então ela estando por perto Ninguém fica triste Porque ela mexe com todo mundo A mãe dela não tem nem tempo de dizer assim Vou ficar triste um pouquinho Porque não tem jeito Ela está na acordada, meu irmão Chegou, chegou Só cala quando dorme É uma alegria só Vamos orar, meus amados irmãos Eu quero agradecer a vocês Se inscreveram no canal da Pastora Kátia Ontem liguei o som Estava desligado mesmo E eu quero Fazer uma oração Em gratidão a Deus, né Vocês são bênção de Deus Nas nossas vidas São presentes do Deus Altíssimo Eu louvo o nome de Jesus E agradeço Quero dar um beijo nessa ovelhinha Linda Olha, Catinha Que papai ganhou, Catinha Olha que a Bernadette Mandou pra mim lá de Goiás Essa ovelhinha está mais com cara do leão Será que é o leão da trilha de Judá? Está, pastora, olha aí Ela está bem convicta De quem ela é em Cristo Está com a cara de leão Você é valente, é Ponto Olha aí Beijo em todas as nossas ovelhinhas queridas Pastor, que é muito bem Essas ovelhinhas Que linda ovelhinha Não, Catinha Não é linda? Essa é linda Parece uma ovelha de verdade Vai chegar uma ovelhinha pra você também, Catinha Olha aí Já está Essa aqui já está reclamando Essa aqui é ciumenta, olha Será que eu vou ficar igual a mamãe Brincando com os bonecos? Já está, não é, paixão? Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui, Catinha Aí ele, arruma de ovelha Fora as que vão chegar Pode mandar pra mim Quem quiser mandar ovelhinha Pode mandar pra mim Eu gosto, já, paixão Eu sei De cera De peruco Pra você ver como ele gosta Porque é muito engraçado O pai tem umas coisas Quando a gente dá presente pra ele Que chega, você fica triste Que ele fica Não precisava Mas a ovelhinha está dizendo Pode mandar, pode mandar Pode mandar Aí sabe o que é que eu vou fazer? Vou reservar ali no instante Na instante Ali um local pra botar as ovelhinhas Só as ovelhinhas É Só as ovelhinhas Eu acho bom porque essa aqui Quando eu beijo essas ovelhinhas É como se estivesse beijando Cada irmão e cada irmã Essa aqui é de boa Essa aqui é de boa Está vendo que ela é de boa? Essa daí não reclama muito não Mas essa aqui ela diz Ó, bicho Eu sou a primeira Essa aqui está parecendo aquela Aqui que está vivendo o primeiro amor Novo convertido Estou nem Vou dar atenção pra nada É só pra Jesus Ô, Glória Estou preocupado com o que? Já tem o Jesus em mim Olha aqui Foi o que o Catinho botou aqui Pastor Ela botou Ele não liga pra presente Mas as ovelhinhas Está gravando É verdade, gente É É porque as ovelhinhas Representa cada irmãozinho Da pão da vida Pão da vida à distância Nunca vi pai pedir nada Mas ele está dizendo Que vocês mandaram a ovelhinha Você está vendo A diferença das coisas Já tem três, né? Olha aí É Mas vocês estão entendendo? Essa aqui está assim Estou feliz Estou muito alegre Porque sei que Jesus Cristo É Vamos fazer a oração do azeite Agora a oração de cura Pra Deus curar toda a enfermidade Em nome de Jesus Cristo No poder do sangue do Cordeiro de Deus Então prepara aí Pega o seu azeite Meu amado irmão Minha amada irmã Porque chegou a hora de nós Apresentarmos a Deus O azeite consagrado a Ele Santo Pai Maravilhoso e eterno Deus Aqui está Deus O azeite santo Esse azeite é santo Deus Porque é consagrado a Ti Ele é o óleo poderoso da unção Estende Jesus A Tua mão santa Sobre este azeite Que está em minhas mãos E nas mãos dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Deus Paizinho querido Deus amado Louvamos o Teu nome E agradecemos Por todos os milagres Todas as maravilhas Que o Senhor tem realizado Deus Que todas as vezes Que esse azeite for usado O Teu nome santo Seja glorificado Pai Eu peço Meu Deus Que o Senhor abençoe E retribua Com o milagre Da multiplicação Todos os Teus Filhos e filhas Que são dizimistas E ofertantes Desta obra Pai querido Pai querido Que o Senhor Atenda Senhor Todos os pedidos Dos votos e propósitos Feitos com a casa do Pai Senhor Eu peço em nome de Jesus Que o Senhor abra as portas Para todos que desejam Ser coluna desta obra Ser patrocinador desta obra Todos que desejam Ajudar a Tua obra E abençoe agora A oração da cura Que vou fazer Com a pastora Ângela Com este olho Ungido Ungido por Ti Jesus Nós vamos ungir As nossas mãos E vamos impor As mãos Deus Para orar Porque a Tua palavra Diz Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados E nós tomamos Posse dessa palavra Quando o Senhor Diz também assim Pai olha O Senhor disse assim Em meu nome expulsarão os demônios Nós estamos aqui Deus em Teu nome Impondo as nossas mãos E dizendo No nome de Jesus Cristo No poder do sangue Do Cordeiro de Deus Nós decretamos a Tua cura É no poder de quem cura O nome de Jesus Cura Pai sim Cura toda a enfermidade Tira toda a dor Senhor cura As doenças dos ossos Dos músculos Das articulações Tira as dores Que Teus filhos sentem Nos pés O esporão de galo Senhor Aqueles filhos e filhas Que já estão com idade Sente queimação nos pés Cura Jesus Teus filhos Cura as dores Nos ossos Na coluna Nos quadris No pescoço Senhor Onde tiver uma dor Senhor Tira Papai querido Porque a Tua especialidade É curar Cura Senhor Do câncer Da AIDS Cura dos problemas renais Tira da máquina De amor de alis E os Teus filhos e filhas Senhor cura Senhor Libertando dos vícios Liberta do pecado Da prostituição Da mentira Cura Senhor As famílias Cura o ódio do coração Cura a vingança O desejo maligno O desejo maligno De se vingar Tira do coração Dos Teus filhos E abençoa Abençoa Pai O amor entre o Pai E os filhos A mãe e os filhos Filhos e seus pais Os netos E os avós Que se amam em Deus Os primos Os sobrinhos E os tios Abençoa toda Toda a família Deus Derramando o Teu sangue Precioso sobre todos E santificando a todos Pai Eu Te peço Que haja o milagre Da multiplicação Abre as portas De emprego Para abençoar as famílias Supre Deus Todas as necessidades Não deixa Teus filhos Sentir falta de nada Pai Porque Tu és O Deus provedor Abençoa todos Meu Pai Todos que são Pão da vida Distância Todos que oram Por esse ministério Todos que querem Bem a esta obra Por amor a Ti Eu peço A Tua recompensa Deus Derramada Dos altos céus Sobre a vida De todos Para a glória De Deus Abençoa Deus O Alcides A Cátia Senhor Nossos pastores Ali no Canadá O João Lucas A Maria Abençoa os nossos irmãos Em outros países do mundo Teus filhos Que são pão da vida Distância Teus filhos Que estão em vários Estados e cidades Do Brasil Onde estiver Um filho Teu Senhor Nos acompanhando Nos abençoando Que o Senhor Possa corresponder Senhor A esse chamado Que o Senhor Colocou no coração De cada um Abençoando todos Abençoando os nossos Pastores e pastoras Obreiros da pão da vida Em todas as igrejas Pão da vida É o que eu te peço Meu Pai Abençoa Paizinho querido A viagem Do pastor Henrique Pastor Henrique Está indo abrir A igreja de São Paulo Capital Abençoa Abre as portas Deus Para que teu filho Possa ir representar A pão da vida lá Ganhar muitas almas Milhares de almas Para o teu reino É o que eu peço Deus Abençoa ele A pastora parecida Sua filhinha Sua família Eu peço Em nome de Jesus Abençoa minha neguinha Deus A esposa que o Senhor Colocou na minha vida Abençoa todos os meus filhos Todos os filhos Das famílias Que nos seguem Pai Eu te peço Em nome de Jesus Que as tuas bênçãos Sejam derramadas Sobre todos Amém 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 Jesus Amém Que culto abençoado Que culto lindo Queridos e amados Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As bênçãos maravilhosas De Deus Os frutos Os dons E as consolações Do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre A igreja diz Amém Pense sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Oi Ana Cristina Cristiane Lima Anastácia Querida missionária Duca Alves Cristiana Lima Luísa Muniz Renilda Cleusa Jorge Maria José Roselane Thelma Maria Marisa Correio Fim de semana Abençoado Para cada um de vocês Com suas famílias Com a proteção Com o cuidado Com o amor do Pai E a alegria da salvação Amém Amém Vamos declarar que Jesus é Lindo Muito obrigado Aos nossos moderadores Nossas moderadoras Muito obrigado Queridos Vocês que fizeram conosco Obrigado aos irmãos Que se inscreveram No canal da pastora Cátia Jordana Vem mais 10 bíblias Por aí E livros Nós vamos comprar livros Se Deus quiser Para colocar junto com as bíblias Para os irmãos ganharem A palavra de Deus Deus abençoe Beijou É tempo de crescer É tempo de amar Meu Espírito Santo É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar